Senhoras e senhores, desejamos um bom dia a todas e todos que nos prestigiam com suas presenças. Inicia-se neste momento o Seminário Internacional sobre Recuperação de Ativos e Ministério Público. O seminário terá a participação de palestrantes nacionais e internacionais sobre o tema Recuperação de Ativos e Atuação no Ministério Público. O rastreamento e a repartição de ativos desviados do Brasil para o exterior em práticas fraudulentas. Compõe a mesa de abertura o Conselheiro Nacional do Ministério Público e Presidente da Unidade de Capacitação do Ministério Público, Daniel Cárnio Costa. O Conselheiro e Corregedor Nacional do Ministério Público, Oswaldo Dalbuquerque Lima Neto. O promotor de justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Lindomar Tiago Rodrigues, representando neste momento o Conselheiro Nacional do Ministério Público, Paulo César dos Passos. O desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Moacir Lobato de Campos Filho. O advogado e diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos, Ibra, Rodrigo Caisserlian. O diretor acadêmico da Academia Juris Roma, Frederico Pena. O assessor especial da presidência do CNMP, Marcelo Weitzel. O diretor da escola do MPMS, Fábio Iane Goldfinger. E neste momento eu passo a palavra para o Conselheiro Nacional do Ministério Público e Presidente da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, Daniel Cárnio Costa. Obrigado. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês nesse evento organizado e promovido pela Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, o CNMP. É um grande prazer poder ter a oportunidade de organizar aqui dentro do CNMP um evento sobre essa temática de recuperação de ativos do Ministério Público. Isso porque o Ministério Público precisa, cada vez mais, ter uma atuação especializada e voltada à realização dos objetivos maiores do sistema. Quando se fala em percepção penal, notadamente, percepção penal relacionada a combate a fraudes, a criminalidade do colarinho branco, não é suficiente, pelo menos no sentimento da população e do que todos esperam da atuação do sistema de justiça e do Ministério Público nessa percepção, não é suficiente aplicar a pena ao fraudador. Nós precisamos ir além e recuperar os ativos que foram desviados em razão dessa prática criminosa ou dessa prática fraudulenta em prol das vítimas desse crime. E aqui, fico muito feliz de perceber que esse evento, ele acaba, de certa forma, tendo uma relação muito próxima com o projeto da presidência do CNMP, e aqui o Marcelo Weitzel, ele coordena o GT, de proteção às vítimas criminais. Esse é um aspecto relacionado à proteção às vítimas criminais, porque, se elas não recuperam aquilo que foi desviado em razão do crime, elas estão desassistidas. Elas são revitimizadas com o resultado insuficiente de um processo criminal, que acaba resultando na punição do criminoso, mas não na recuperação daquilo que foi desviado injustamente do patrimônio das vítimas. Isso acontece com muita frequência, e aí, trazendo a minha experiência pessoal, como juiz titular da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo, acontece com muita frequência em processos de falência, onde empresas mal intencionadas, por vezes, preparam um processo de falência com esvaziamento patrimonial prévio à declaração da quebra, deixando as vítimas totalmente desamparadas, deixando ali algumas migalhas patrimoniais para que as vítimas fiquem ali. E eu digo vítimas, não credores, porque se trata de uma atividade de fraude. Fiquem ali disputando o pouco de patrimônio que foi deixado para trás, enquanto a grande massa patrimonial ali foi desviada através de estruturas de offshore ou através de outros mecanismos que nós vamos compreender melhor hoje. Mas não só. Existem também os crimes financeiros, os crimes patrimoniais, que quanto mais sofisticados são, mais frequentemente nós vamos encontrar essa atividade de ocultação patrimonial através de técnicas mais elaboradas de desvio patrimonial. Nós, e quando eu falo nós, o Ministério Público, precisa ter conhecimento disso, precisa entender como funciona esse mecanismo para que possa atuar de maneira mais efetiva. E essa questão não é uma questão nova. Eu comentava aqui, antes de a gente entrar, iniciar o nosso evento, que o primeiro contato que eu tive com esse tipo de procedimento, de rastreamento, de recuperação de ativos desviados, foi em 2011. O Eronides, que está aqui, foi um dos primeiros a aparecer lá no meu gabinete. Em 2011, eu acabava de assumir como juiz titular da primeira vara de falência de São Paulo, e logo na primeira semana recebo lá três advogados estrangeiros, acho que o Rodrigo Caicelian também estava lá, o Eronides, para tratar de uma questão de rastreamento de ativos que já estava em andamento há alguns anos. Então, essa não é uma questão nova, mas ainda é uma questão pouco difundida, ainda é uma questão pouco conhecida. Daí a relevância desse evento, onde nós vamos ter a oportunidade de ouvir a experiência de profissionais brasileiros que atuam fortemente nessa área, inclusive do Ministério Público, nós temos o Silvio Marques aqui, temos o Eronides, profissionais da iniciativa privada que atuam, e aqui o presidente do Ibra, Instituto Brasileiro de Recuperação de Ativos, o Rodrigo Caicelian, e profissionais estrangeiros. Então, nós vamos ter a oportunidade de ouvir uma juíza americana de falência, de São Diego, de Laura Taylor, e também vamos ter a oportunidade de ouvir, salvo engano, é o Stephen Baker, porque um deles pegou Covid, infelizmente, não estará disponível para palestrar, mas acho que é o Stephen Baker que vai estar conosco, que é um profissional que atua nessa área de rastreamento, ali naqueles paraísos fiscais que são frequentemente utilizados para desvio de ativos, não só para essa finalidade, a gente tem um preconceito, muitas vezes, com esses tax haven, com esses paraísos fiscais, eles não se prestam a práticas criminosas, e não deveriam se prestar a práticas criminosas, mas pelas facilidades que são oferecidas por esses sistemas, por vezes, as empresas offshore, que são aquelas empresas sediadas lá, mas que têm atividade fora daquela região, acabam se prestando a esse tipo de, por vezes, a esse tipo de desvio patrimonial. Existem países ali, naquelas ilhas caribenhas, que têm muito mais empresas do que gente morando. Eu não me lembro agora exatamente dos números, mas é estarrecedor, talvez o Rodrigo possa comentar sobre isso na palestra dele. Então, eu gostaria, novamente, de dar boas-vindas a todos vocês, e desejar que tenhamos aqui um excelente evento. Muito obrigado. Nesse momento, tem a palavra o diretor acadêmico da Academia Júris Roma, o senhor Frederico Pena. Bom dia. Bom dia a todos. Agradeço pelo convite do Conselho Nacional do Ministério Público, em nome do conselheiro Daniel Carneiro Costa, presidente da Unidade de Capacitação. o conselheiro Oswaldo Albuquerque Lima, os demais integrantes desta mesa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. A Academia Júris Roma é sempre uma motivadora dessas atividades internacionais, porque a gente, através da comparação e do conhecimento de que acontece em outros lugares, a gente pode também melhorar e aperfeccionar o próprio sistema. Uma temática tão importante como aquela de recuperação de ativos, uma temática que, por exemplo, no nosso sistema italiano, é muito sentida. Nós temos, lamentavelmente, uma das maiores atividades criminais criadas no mundo, que é a máfia. Em várias partes da Itália, nós temos quatro instituições atividades bem radicadas, mafiosas, e que elas fazem da lavagem de dinheiro e da exportação desses capitais no exterior, o próprio foco, que hoje em dia eles não lavam mais esse dinheiro no território nacional. Então, conhecer como outros países, como outros profissionais atuam, é fundamental para os operadores do direito, hoje em dia, contrastar essa dinâmica. E atividades como essas são bem-vindas, e a gente sempre aproveita para poder participar, e espero que seja um amanhã de muito aprendizado para vocês, e agradeço mais uma vez a todos vocês aqui, essa mesa, pelo convite, e esperamos também receber essa plateia nas nossas atividades acadêmicas em Roma. Estaremos, nos próximos meses, voltando às atividades presenciais depois de dois anos de dura pandemia, de muitos eventos online, mas a gente está voltando aos presenciais, com a parceria com o Ministério Público, o CNMP, iremos organizar um evento sobre vítimas em Roma no mês de setembro, um evento que terá uma visão também, não apenas italiana, mas também comparada entre Europa e Brasil, serão profissionais da Espanha, de Portugal, de Itália, tratando uma temática das vítimas, no seu aspecto mais amplo, vítimas diretas e também vítimas indiretas, que muitas vezes, como também o doutor Daniel disse, as vítimas não é só condenar quem cometeu o crime, mas depois a gente esquece muito que a vítima também é a sociedade toda desses crimes, sobretudo quando tem um desvio de recursos, são recursos que poderiam ser recolocados em prol da sociedade, então são recursos que são tirados pela educação, pela saúde, então é fundamental também que o Estado seja um Estado que possa tutelar o mais possível a vítima. E espero poder contar com a presença de vocês lá em Roma, e muito obrigado mais uma vez, e passo a palavra à mesa, obrigado. Neste momento, tem a palavra o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Moacir Lobato, de Campos Filho. Bom dia a todos. Minha saudação especial ao conselheiro Daniel Cárnio Costa, que lidera mais uma vez no âmbito agora do CNMP, um movimento dos mais importantes, que é exatamente o de promover uma integração entre todos os que compõem o chamado sistema de justiça. Estou aqui na qualidade de magistrado e de integrante de um grupo de trabalho criado no âmbito do Conselho, da Unidade de Capacitação do Ministério Público, entendendo que é uma presença que se justifica muito mais por aquilo que ela significa, ou seja, uma demonstração de que esse esforço só trará resultados de fato relevantes na medida em que falarmos o mesmo idioma, ainda que o professor Federico fale um português bastante razoável, com muito mérito, diga-se o passagem, mas a nossa linguagem há de ser a mesma. De modo que, mais uma vez, cumprimentando pela iniciativa, saudando todos os presentes, digo que é com muita alegria que aqui represento o Tribunal de Justiça e a Magistratura Mineira nesse esforço concentrado que temos nesse propósito. Muito obrigado. Neste momento, passamos a palavra para o promotor de justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, Lindomar Tiago Rodrigues, representando o Conselheiro Nacional do Ministério Público, Paulo César dos Passos. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento especial. As autoridades que compõem a mesa nas pessoas o nosso conselheiro e diretor-presidente da Unidade Nacional de Capacitação, o doutor Daniel Carne, e o nosso Corregedor Nacional do Ministério Público, o querido amigo doutor Oswaldo de Albuquerque, as pessoas que têm que cumprimento todas as autoridades já nominadas pelo cerimonial, cumprimento todos os colegas do Ministério Público brasileiro, quero fazer na pessoa do colega Marcos Dietz, que aqui representa, juntamente, o doutor Fábio e Anne Goldfinger, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, e o GAECO do Mato Grosso do Sul, a Escola do Mato Grosso do Sul, e representando aqui o conselheiro Paulo César dos Passos, oriundo do Estado de Mato Grosso do Sul, que pediu que eu estivesse aqui para fazer um cumprimento especial ao doutor Daniel, pela iniciativa tão importante de trazer para a Unidade Nacional de Capacitação e aos colegas do Ministério Público a discussão sobre a recuperação de ativos. Esse é um tema que não se encontra com facilidade nos manuais, se encontram os conceitos e o que significa, mas como se recupera o ativo, só se conhece, sabe, nessa troca de experiência, com quem tem expertise, de ter trabalhado efetivamente com a temática. Esse não é um conteúdo, e eu digo que, às vezes, e aqui um público muito qualificado, vejo colegas que integram grupos de investigação, grupos GAECOs, promotorias especializadas de patrimônio público, mas, no mais das vezes, colegas do Ministério Público, em geral, têm muita dificuldade de acesso a entender como é que se trabalha isso no âmbito internacional, no âmbito de recuperação efetiva nessas grandes operações. E esse conhecimento é fundamental, cursos dessa magnitude, para a gente ter contato com juízes estrangeiros, com profissionais de outros países, e com colegas do Ministério Público, da Advocacia, do Poder Judiciário, que efetivamente trabalham com a temática. Então, parabéns ao doutor Daniel. Quero dizer que ao nosso gabinete está vinculado, e ao doutor Paulo Passos preside a Comissão de Enfrentamento à Corrupção, a SEC, nós temos já alguns cursos em vista que toca também essa temática, e de hoje venho aqui para aprender e também verificar o que a gente pode, depois, juntos, numa segunda conversa, estabelecer um curso também no âmbito da Comissão de Enfrentamento à Corrupção, porque o tema é transversal, toca também a nossa comissão, e que isso venha para trazer bons frutos para o Ministério Público Brasileiro, para o Estado brasileiro. Parabéns pela iniciativa, desejo a todos os colegas um excelente curso, vai ser uma oportunidade de uma troca muito rica, tenho certeza, durante toda essa manhã. Obrigado. Passamos a palavra para o Conselheiro e Corregidor Nacional do Ministério Público, Oswaldo Dalbuquerque Lima Neto. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar a mesa do doutor Daniel Carno, Conselheiro Nacional e Presidente da Unidade Nacional de Capacitação. Cumprimento todos os demais presentes, nas pessoas do querido amigo doutor Marcelo Baits, nosso conselheiro e corrigidor de sempre, e na pessoa do desembargador Moacir Lobato, que está aqui para contribuir com este seminário. Eu quero parabenizar, doutor Daniel, vossa excelência, por mais este seminário realizado pela Escola Nacional de Capacitação. Fico muito feliz de podermos estar aqui contribuindo para o aperfeiçoamento do Ministério Público brasileiro, através da capacitação de seus membros e servidores. Tivemos, nos últimos dois dias, o curso sobre o regime disciplinar, realizado de forma integrada, em parceria pela Corregidoria Nacional e a Unidade Nacional de Capacitação. E vossa excelência, com este evento, está, além de capacitar, está capacitando membros e servidores, ou seja, promovendo o aperfeiçoamento funcional, está também promovendo o intercâmbio e a disseminação do conhecimento, e também, como disse o desembargador Moacir Lobato, promovendo o trabalho integrado, o trabalho interinstitucional, de forma integrada e de forma parceira. Eu sempre defendo, desembargador, o trabalho integrado, o trabalho em parceria, porque é fato que nós minimizamos as dificuldades e potencializamos o resultado dessas ações. Então, doutor Daniel, parabéns, a vossa excelência, a Unidade Nacional de Capacitação está efetivamente a contribuir com o fortalecimento do Ministério Público Brasileiro e, consequentemente, fortalecendo o Ministério Público Brasileiro, aperfeiçoando a instituição, está também contribuindo para melhoria e o bem-estar da sociedade, de cada cidadã e de cada cidadão brasileiro. Parabéns, que Deus nos abençoe e possamos ter um dia profícuo de trabalho. Muito obrigado. Quebrando o protocolo, como sempre, sempre quebra o protocolo, desculpe, doutor Daniel, mas dizer que nós estamos trabalhando, no âmbito da Corregedoria Nacional, a produção de uma proposição, no sentido de uma recomendação para fins de contribuir com a estruturação dos escritórios de recuperação de ativos de todos os amos e unidades do Ministério Público. Talvez já na próxima sessão estejamos apresentando essa proposição. Muito obrigado. Neste momento, tem a palavra o assessor especial da presidência do CNMP, Marcelo Weitzel. Bom dia, senhoras e senhores. e já reportando as autoridades já relacionadas e disciplinadas pelo cerimonial. Apenas aqui fazendo o registro e cumprimento todos em nome do conselheiro Daniel Carmo, do conselheiro Oswaldo de Albuquerque, mas que bem representam, simbolicamente, todo esse evento em termos de judiciário e Ministério Público, juntos com o CNMP, numa linha em que se procura facilitar o trabalho, agilizar, racionalizar o trabalho, que representa uma vantagem, uma evolução, tanto para o advogado, como para a vítima, como para as partes, para essa nossa justiça tão assoberbada e que tão demandada por respostas. da minha parte é agradecer, agradecer o convite de estar aqui, elogiar a iniciativa e dizer de quão rico pode ser esse encontro. O doutor Daniel falava agora há pouco das vítimas, na recuperação do ativo, a gente costuma dizer em cima do projeto das vítimas que vítimas, todos nós somos potenciais vítimas, todas as áreas. E aqui eu quero fazer o registro de que há um projeto, já já falaremos um pouquinho, só fazer uma propaganda sobre ele no dia do lançamento, há um projeto por parte do CNMP a favor da vítima, mas um projeto que procura agregar todas as instituições, a advocacia, serviços sociais, área de saúde, área de segurança pública e tal, mas é um projeto que, desde o início, ele só se iniciou e hoje se começa a se consolidar graças à unidade de capacitação, também dirigida pelo colega Daniel Carmo, e pela Corregedoria, que desde lá do início deram total apoio a essa ideia. Sobre isso, acho que nós temos um mundo a ser tratado, há pouco nós conversávamos aqui com o Federico sobre uma associação que cuida de vítimas da Itália e do que ela faz com recuperação de ativos, recuperados principalmente nas operações antimáfia, produtos em supermercado, etc., que são vendidos na recuperação daquilo, e dizer que estamos aí juntos, o que precisar vai ter sempre o apoio da presidência, temos agora esse curso em Roma, como disse o Federico, dia 26 a 29 de setembro, e temos também a experiência, já foi dita aqui pelo Lindomar, pelo colega Lindomar, pelos embargadores, e até por colegas que já fizeram o discurso que muito do que se avançou em termos de investigação, principalmente na área de crimes financeiros, foi graças a essa troca de informações e essa recepção do conhecimento que vem de experiências de outros países, que já passaram por problemas idênticos. O que nos deixa também muito otimistas, porque, se nós vivemos situações aqui críticas em termos de violência, problemas de corrupção e tal, vários e vários países também assim viveram e superaram. Então, acho que nós temos que ser otimistas e acreditarmos em nós. Da nossa parte, também aqui, só aproveitando, fazendo um convite a todos, para que no dia 27 de junho, inclusive, teremos a participação da unidade de capacitação e da corredoria, o lançamento do projeto por parte do CNMP, um projeto até de longo prazo, que vai, seguramente, ultrapassar as nossas pessoas e tal, mas a gente quer que seja isso mesmo, seja um projeto de todos, pessoal, nesse sentido. Então, dia 27 de junho, aqui em Brasília, no auditório da Escola do Ministério Público, faremos o lançamento desse projeto a favor do apoio do Ministério Público em relação às vítimas. Um projeto que, como disse o conselheiro Daniel Carmo, ele vai muito além da questão criminal. Nós sempre temos a tendência de achar que vítimas, vítimas da área, a área criminal, mas nós estamos vendo agora, só para citar, Recife, com a tragédia ambiental, ali são vítimas. Daniel Carmo citou agora as vítimas de fraudes e outras situações, mas eles nem sempre muito claras do ponto de vista criminal, do aspecto financeiro. E assim nós vamos, nós temos uma série de situações não necessariamente ligadas à vítima, eu acho que esse é o grande mote do projeto, que é um projeto que procura tratar vítimas por igual, todos nós, as vítimas todas, merecem respeito, valorização. É nesse sentido que atuamos e nesse aspecto aqui, mais uma vez, agradeço e elogio a iniciativa deste evento, que eu creio que vai também contribuir na troca de experiências para que nós possamos, quem sabe, dia 27, até reunidos, depois dos protocolos de cerimônia, podíamos trocar nossas experiências e evoluirmos nesse lado, que quem ganha é a sociedade. Muito obrigado. Neste momento, tem a palavra o diretor da escola do MPMS, doutor Fábio Iani Goldfinger. Bom dia, senhoras e senhores, gostaria de cumprimentar o conselheiro e presidente da unidade de capacitação, doutor Daniel Carne Costa, agradecendo pelo convite. ainda na mesa cumprimentar o conselheiro e o corrigidor doutor Osvaldo Albuquerque de Lima Neto, no qual estendo o cumprimento a todas as demais autoridades já mencionadas pelo cerimonial. Gostaria de fazer também um cumprimento ao público presente, em nome do chefe de gabinete, doutor Paulo César dos Passos, doutor Lindomar, e ao amigo, promotor de justiça, doutor René, que não é do MPMS, é do MPMT, então não tem só MPMS por aqui, a minha fala é apenas de agradecimento e parabenizar o conselheiro Daniel pelo evento, junto com a sua equipe, a doutora Monique, a doutora Fabíola, todo o pessoal da unidade de capacitação, eu, enquanto promotor de justiça do patrimônio público e diretor da escola do MPMS, só tenho que elogiar e agradecer imensamente a oportunidade de presenciar um evento deste porte, acho de extrema importância, a importância do evento já foi vastamente dita aqui nesta mesa, e estamos todos aqui ansiosos a ouvir nossos professores e mestres, portanto, é esta a minha fala, um bom evento a todos, muito obrigado. Com a palavra, o conselheiro nacional do Ministério Público e presidente da unidade de capacitação do Ministério Público, Daniel Carnio Costa. Obrigado, é só realmente para agradecer novamente a presença de todos e agora nominá-los, meu querido corrigidor, Oswaldo Albuquerque, muito obrigado pelo apoio que a corrigidoria tem dado à unidade nacional de capacitação, sempre parceira desses eventos, agradecer ao doutor Lindomar e estender ali os cumprimentos também ao conselheiro Paulo Passos, que também é um grande parceiro de todas as iniciativas da unidade nacional de capacitação. Agradecer meu querido amigo, o desembargador Moacir Lobato, que é um grande entusiasta do aprimoramento da atuação do Poder Judiciário nessas áreas, notadamente na área de insolvência empresarial, e é o grande responsável, o grande líder lá em Minas Gerais pelo movimento de especialização do Tribunal de Justiça, nessa área empresarial, então gostaria de cumprimentá-lo por isso. Eu fico muito feliz de ver o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é um dos mais importantes do país, andando nesse sentido da especialização e sendo conduzido pelas suas mãos. Tranquilo de que as coisas andam bem lá em Minas Gerais. Agradecer também a presença do Federico Pena, que é um grande parceiro também do Ministério Público, já de longa data, e da Unidade Nacional de Capacitação. Nós temos um convênio oficial com a Academia de Uris Roma, e convidar a todos vocês para participar desse curso. É um curso aberto a todos os membros do Ministério Público, que é esse curso que vai tratar das vítimas, a questão das vítimas, como é que a Europa, a Itália, mas não só a Itália, a Europa, de maneira geral, vem tratando essa questão. E esse projeto tem relação, como disse, com aquilo que nós vamos falar hoje, e também com tudo aquilo que o meu colega Marcelo Weitzel, nosso conselheiro e corredor de sempre, comanda. Hoje, aquele projeto, Marcelo, da presidência, cujo grupo de trabalho é conduzido por você, de proteção às vítimas, ele tem o potencial de se tornar o principal projeto do Ministério Público brasileiro, na minha visão, porque humaniza a instituição, porque coloca o foco naquilo que também importa e, por vezes, fica muito esquecido, que é o tratamento da vítima e não apenas a atuação do Ministério Público na punição do culpado, na persecução penal, mas a preocupação também com as consequências do delito e com aqueles que foram vítimas do delito e, enfim, das atividades que nos vitimizam diariamente. Então, parabéns pelo projeto, parabéns ao presidente Aras, todos estão convidados para participar desse evento em Roma em setembro, o único problema é que é em Roma, que é um lugar muito desagradável, mas vale a pena o sacrifício de estar lá, o esforço. O doutor Aras, que também tem muito entusiasmo com o projeto de proteção às vítimas, solicitou, já por ofício, aos procuradores gerais dos estados para que façam a indicação de um ou dois membros que atuem nessa temática, para que todo esse conhecimento que a gente vai adquirir de direito comparado possa ser difundido no Brasil, possa ter ressonância nacional e, de fato, esse projeto do Ministério Público possa florescer e se tornar aquilo que eu acho que vai se tornar o projeto mais importante da instituição nos últimos anos. Então, agradecer, por fim, a presença do diretor da Escola do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, Fábio Goldfinger, que eu conheci apenas por telefone, e dizer que a Unidade Nacional de Capacitação vai procurá-lo para a gente fazer aquele convênio da mesma forma que já fizemos com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, um convênio para que a Unidade Nacional de Capacitação possa efetivamente exercer a sua função de coordenação das atividades de capacitação em nível nacional. eu tenho a pretensão, e digo isso para as meninas da Unidade, para a Fabiola, para a Monique, que me ajudam demais lá, eu digo que a minha pretensão é sair da Unidade de Capacitação daqui a dois anos, talvez, deixando a Unidade em uma outra prateleira, fazendo com que a Unidade exerça a sua função e a sua vocação de ser um órgão de coordenação nacional. Mas, para isso, a gente precisa das parcerias com as escolas dos Estados, com a Escola da União, porque são vocês que têm a musculatura suficiente para fazer com que os projetos aconteçam. A Unidade somos nós aqui, praticamente a Unidade está toda aqui. Então, a gente não tem uma estrutura muito grande, mas a gente tem capilaridade, a gente tem visibilidade nacional. Então, o que a gente tem que fazer é agir em parceria com as escolas e fazer com que aquilo que as escolas têm de mais importante, aquilo que elas fazem com a melhor qualidade, tenham também visibilidade nacional e não fiquem restritas aos membros do Ministério Público daquele estado. Então, é o que eu costumo dizer, é uma parceria de ganha-ganha. Ganham as escolas estaduais, porque vão divulgar em nível nacional aquilo que eles sabem fazer, a qualidade que o Ministério Público estadual tem, e ganham a Unidade Nacional de capacitação, porque conseguem, a partir da musculatura e estrutura das escolas, organizar mais eventos, mais atividades de qualificação dos membros e também dos servidores. A gente não pode esquecer da qualificação dos servidores do Ministério Público, porque são eles que fazem a engrenagem girar. Sem eles, de fato, a gente não consegue falar nada, a gente fica falando sozinho. Então, eu agradeço muito a presença de todos aqui que estão na mesa e declaro encerrada esta mesa de abertura, já anunciando o próximo painel, para a gente ganhar tempo, eu já faço essa transição, quebrando o protocolo aqui para copiar o meu colega Oswaldo, nós teremos na sequência o painel número 1, que é o painel que vai tratar de recuperação de ativos sob a perspectiva do Ministério Público, é a experiência do Ministério Público nessa atividade. E, para isso, nós temos dois craques da matéria aqui, que é o Silvio Marques e o Eronides Santos. E o primeiro palestrante a quem eu já convido para subir aqui a mesa, a gente vai desfazer a mesa e o Silvio Marques já vai subir aqui para falar com vocês. Silvio Marques, que é promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo, é mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, então somos colegas lá na PUC, eu sou professor do Departamento de Direito Comercial da PUC, aliás, seu currículo tem muitas coincidências aqui comigo. É doutor em Direito pela Universidade de Paris 1, Panteão Sorbonne, onde eu fiz o meu pós-doutorado, então a gente seguiu caminhos parecidos, membro do Corruption Hunters Network, Caçadores de Corrupção, a rede de Caçadores de Corrupção, da Noruega, e professor convidado dos cursos de pós-graduação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Silvio, você já está convidado para vir aqui nos substituir nessa mesa. E uma última, uma última notícia só, eu vou ter que me ausentar momentaneamente por conta de um outro compromisso no Senado, Oswaldinho também, mas eu vou deixar aqui me substituindo com muita vantagem, evidentemente, essas duas moças competentes, que são a Fabiola e a Munique, elas que vão fazer aqui a coordenação desses trabalhos. Ok? Muito obrigado, Silvio. A palavra é sua. Obrigado. 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 Aqui está o computador com o receptor. Então, o problema de passagem, mirando para cá, para a direita, para a direita, para a direita, por exemplo, aí já vai começar, né? Já, pode começar, por favor. Claro, claro. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Gostaria aqui já de cumprimentar o doutor Silvio, aproveitar também a oportunidade para já pedir para o doutor Eronitz compor aqui a mesa conosco, nessa primeira mesa, e logo mais nós fazemos a abertura da sua fala na sequência do doutor Silvio. Doutor Silvio, o senhor está com a palavra. Obrigado, Fabíola. Bom, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao doutor Daniel Carno Costa, conselheiro-presidente da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, ao doutor Oswaldo da Albuquerque Lima, Neto, corredor nacional do CNMP. Cumprimentar o doutor Marcelo Weitz, seu ex-conselheiro, a doutora Fabíola, minha querida colega do Ministério Público de São Paulo, a doutora Bonique Vaz, lá do Ministério Público de Tocantins, também pelo convite e por toda essa infraestrutura que nos foi dada. Também quero cumprimentar o meu colega Eronides, que é procurador de justiça, especialista também nessa área de recuperação de ativos. Steve Baker, que não está aqui, mas vai participar online daqui a pouquinho. A doutora Laura Taylor, juíza dos Estados Unidos, e o doutor Rodrigo Kaiserlihan, que também vai falar aqui hoje. Bom, eu não tenho muito tempo, portanto, eu não posso ficar fazendo muitos rodeios aqui, só tenho 20 minutos para tratar de um tema muito extenso, que é a cooperação jurídica internacional. Bom, a cooperação jurídica, A cooperação jurídica internacional é um tema relativamente novo para todos nós. Eu tive contato com essa matéria em função do trabalho que eu executo lá na promotoria de justiça do patrimônio público e social da capital em São Paulo, e lá tenho alguns casos relacionados à cooperação jurídica, e fui meio que obrigado a estudar essa matéria, a entender a cooperação de um modo geral, e isso foi, para mim, muito gratificante, inclusive fiz até duas teses de doutorado sobre o tema, de tanto que eu gostei do assunto. Bom, a cooperação jurídica, gente, ela é um dos instrumentos, às vezes, necessários necessários para que nós consigamos recuperar dinheiro público. Mas, como todos sabem, há um grande abismo, uma grande diferença, um grande abismo entre a legislação internacional sobre cooperação internacional na União Europeia e no resto do mundo. A verdade é essa. A cooperação jurídica, de um modo geral, inclusive, ela é absolutamente descentralizada, porque nós não temos um organismo internacional que faça a coordenação entre todos os países para que todos os países cooperem uniformemente. Então, há uma descentralização. E também há o que nós chamamos de particularismo. O que é o particularismo? Cada legislação tem as suas especificidades, cada legislação tem o seu procedimento, tem o seu processo, enfim, tem as suas autoridades. Então, só para você ter uma ideia, enquanto no Brasil a autoridade central para fim de cooperação internacional, na maioria dos casos, é o Ministério da Justiça, em outros países, não. Por exemplo, no Uruguai, é o Ministério da Educação, que é a autoridade central. Então, cada país tem a sua especificidade, o seu particularismo. Mas, enfim, os tratados, vou me centrar hoje nos tratados e convenções internacionais, tem os ajudado a resolver esses problemas relacionados à cooperação jurídica internacional. Os tratados, eu estou mencionando aqueles instrumentos bilaterais e convenções, os instrumentos multilaterais. Então, eles são os responsáveis, os principais responsáveis pela facilitação da cooperação jurídica entre as diversas jurisdições. Eles podem dizer, mas a cooperação não depende de um tratado ou de uma convenção? Não, não depende de um tratado ou de uma convenção, porque os países podem utilizar a reciprocidade. Ou seja, se um país precisa do outro, ele encaminha o pedido, esse país que recebeu o pedido chamado requerido, ele fala, eu coopero desde que, no futuro, se eu precisar, você coopere comigo. Há uma troca. Então, não há necessidade sempre do tratado ou da convenção. Mas, evidentemente, que é importante que haja um tratado ou uma convenção para facilitar a cooperação jurídica internacional. E o primeiro tratado, gente, isso aqui eu gosto de falar, porque muitas pessoas acham que os tratados são textos modernos, novos, que começaram a ser construídos ou assinados a partir do século XIX, século XX. Não. O primeiro tratado sobre cooperação jurídica internacional, eu não vou falar que foi assinado, porque foi na pedra, foi concluído em 1280 a.C., é o chamado Tratado de Kadesh. Esse Tratado de Kadesh, ele estipulou entre o povo Itita, cujo rei era o Ratusili III, e o Egito, cujo faraó era o Rancés II. E esse tratado bilateral entre os ititas e os egípcios estipulou a extradição de inimigos dos dois soberanos. Claro, também poderiam ser extraditados os criminosos, mas, em princípio, eles se centravam mais nos inimigos deles, soberanos, do que propriamente dos criminosos. Na verdade, o primeiro tratado conhecido sobre, que falava da tradição de criminosos, surgiu só lá no século XIV, o primeiro tratado específico sobre isso. Então, nós temos, desde 1280 a.C., um tratado que foi concluído e não assinado, porque, até na tela, vocês estão vendo ali, aquele ali é um pedaço do tratado que está no Museu de Arqueologia de Istambul, é um pedaço do tratado de Kadesh. Kadesh é uma cidade que fica bem no cantinho direito daquela parte vermelha, onde é o rei Itita, e a parte de baixo, em verde, era o Egito. Então, ali foi, Kadesh fica bem na pontinha, fica na divina, entre os hititas e os egípcios, naquela é, obviamente, o mapa da época. Então, os tratados são importantes, sempre foram importantes, e nós precisamos deles, hoje em dia, para facilitar a cooperação jurídica, na verdade, às vezes até para propiciar a cooperação jurídica internacional. Mas também nós temos que tratar, falar dos instrumentos. Qual é o principal instrumento que nós conhecemos ainda hoje que leva à cooperação jurídica internacional? A carta rogatória, não é isso? A carta rogatória. Só que a carta rogatória não é também uma invenção nova. A carta rogatória, também foi, as suas origens são encontradas no Império Romano, quando lá foi criada a chamada Lítera Pública. Essa Lítera Pública, que foi criada no século I depois de Cristo, ela permitia que um magistrado de uma província romana pedisse alguma medida para um magistrado de outra província romana. a carta pública. E aí deu origem, já mais no século XVII, XVIII, às cartas rogatórias como nós conhecemos antes. Então nós temos os tratados e o primeiro instrumento de cooperação internacional, o primeiro tratado, no caso, foi o tratado de Kadesh, Kadesh é o nome da cidade, e a carta rogatória, que deu origem, no caso, à extradição, e agora, agora não, logo em seguida, mil e trezentos anos depois, surgiu, então, a carta rogatória. Bom, mas a cooperação internacional, para quem não está habituado, eu coloquei de propósito aqui uma parte introdutória, digamos assim, básica, porque eu sei que muita gente não atua na área de cooperação jurídica internacional, e, portanto, eu resolvi explicar até para facilitar o trabalho aqui de quem vai falar depois de mim. Mas nós temos, gente, três sistemas de cooperação jurídica internacional. Nós temos um sistema de cooperação jurídica indireta, que é aquela cooperação feita entre magistrados, e que se vale da via diplomática. É a cooperação jurídica mais demorada, então, se eu tenho que pedir, por exemplo, a quebra de sigilo, o bloqueio de bens em uma outra jurisdição, e não há um tratado, não há uma convenção, não há nada, aí eu tenho que encaminhar uma carta rogatória, e essa carta rogatória vai seguir um caminho que daqui a pouco eu vou mostrar. Agora, quando nós temos o tratado ou a convenção, tratado bilateral, ou a convenção multilateral, aí o trabalho já melhora. Então, nós passamos para a cooperação jurídica semidireta, que é aquela cooperação que tem a intervenção de uma autoridade central, que daqui a pouco eu vou explicar sobre isso, mas que já é muito melhor do que a cooperação indireta, que eu vou explicar daqui a pouco o caminho. E a cooperação jurídica direta? Pois bem, eu falei no começo que a cooperação jurídica era difícil, ela é complicada, inclusive, há autores que dizem, com razão, que a cooperação jurídica internacional nunca funcionou direito no mundo, nunca funcionou satisfatoriamente, considerando que cada jurisdição tem a sua legislação. Então, cada país, os autores dizem que há um certo ciúme quando algum país recebe algum pedido internacional, fala, bom, eu recebi o pedido, eu vou ver se eu cumpro ou não esse pedido. Então, há uma, às vezes, até, eu diria até, má vontade mesmo para que seja cumprido o pedido internacional. Por quê? Porque o país requerido, aquele que recebeu o pedido, ele está fazendo um favor para o outro país, para o requerente. Então, esse país requerido, às vezes, não teve o seu sistema jurídico violado e, mesmo assim, ele tem que colocar gente, colocar recursos para cumprir o pedido do país requerente. Agora, onde a cooperação jurídica hoje em dia funciona? Funciona na União Europeia, por conta, não só dos tratados, mas também das diretivas, das decisões e dos regulamentos que foram firmados, sobretudo, a partir do ano 2000. A partir do ano 2000, que, sim, a cooperação jurídica internacional passou a funcionar corretamente na Europa, já funcionava melhor do que nas outras regiões do mundo, mas passou a funcionar de uma forma mais abrangente, mais rápida, por conta de todos esses instrumentos que foram criados e aqui a gente consegue ver a diferença entre a cooperação jurídica indireta, que é aquela que eu mencionei, então, vou falar só da cooperação jurídica indireta. Como que funciona essa cooperação jurídica indireta? Se eu tenho que, por exemplo, pedir a citação, pedir a quebra de sigilo, pedir o bloqueio de bens, pedir a extradição, como é feito isso? Então, se não tem um tratado, se não tem uma convenção, e daí a importância dos tratados e convenções, qual é o caminho? Então, vamos lá. Tem o pedido, o requerimento do magistrado ou outra autoridade do país requerente, depois, o pedido vai para o Ministério da Justiça, ou outro órgão do país requerente, depois, vai para o Ministério das Relações Exteriores, no nosso caso, é o Itamaraty, aí tudo isso, tem até uma faixa vermelha lá, tudo isso no país requerente. Aí o pedido sai do país e vai para o país requerente, e vai para o país requerido. No país requerido, chega no Ministério das Relações Exteriores, que sempre é isso mesmo, o Ministério das Relações Exteriores, se estiverem presentes os requisitos, encaminha para o Ministério da Justiça, ou outra autoridade central que for designada. Então, como eu disse, em alguns países, não é o Ministério da Justiça a autoridade central. No Brasil também, não é a única autoridade central, para ser bem sincero, porque nós temos, por exemplo, o Ministério Público Federal, que também funciona como autoridade central em relação ao Canadá, em relação ao Portugal, em relação aos países de língua portuguesa, tudo isso é o Ministério Público Federal, que funciona como autoridade central. Mas, continuando, então, quando o pedido chega no país requerido, então vai ao Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça ou outra autoridade, aí sim, se passar por tudo isso, com muita sorte, diria, o pedido vai para a autoridade de execução. Depois de tudo isso. Eu tive um caso que só para chegar na autoridade de execução, o pedido demorou mais de um ano, um ano e meio, quase. Quer dizer, é um absurdo esperar um ano e meio só para chegar na autoridade de execução, porque o Ministério das Relações Exteriores analisou, da Justiça do Brasil também, do outro país, e assim sucessivamente, até que o pedido foi cumprido e demorou depois, mais dois anos. Portanto, três anos e meio para cumprir uma carta rogatória, para você ter uma ideia. Por quê? Porque para o país destinatário, para o país requerido, o país para onde foi encaminhado o pedido, não havia um tratado ou uma convenção específica que facilitasse. Mas, quando tem esse tratado ou essa convenção, aí nós já vamos para outro tipo de cooperação, para outro sistema, que é a cooperação jurídica semidireta. Essa cooperação semidireta, até eu já escrevi sobre isso, é esse tipo de cooperação, é a segunda geração, nós estamos falando da segunda geração de normas internacionais sobre a cooperação jurídica internacional. Então, como que funciona? Se eu tenho que mandar um pedido internacional, eu posso encaminhar um pedido, o magistrado pode encaminhar o pedido, aqui no Brasil, o membro do Ministério Público, para muitos países, pode encaminhar diretamente o pedido, e até, em alguns casos, a polícia pode encaminhar o pedido. Então, vamos pegar o caso de corrupção, rapidamente aqui, antes de falar de todo o caminho. Um caso de corrupção que envolva improbidade administrativa do artigo 9º da Lei de Improbidade. Ou seja, os atos do artigo 9º da Lei de Improbidade equivalem a crimes de corrupção, concussão, etc. Então, se nós utilizarmos a Convenção da ONU contra a Corrupção, nós vamos verificar que, no artigo 43, 44, tem um dispositivo, tem um dispositivo que determina que, quando se trata de corrupção, a cooperação é feita no âmbito criminal. Mas, mas, os Estados-partes podem considerar pedidos civis e administrativos relacionados à corrupção. ou seja, qual é o pedido, qual é o instrumento de investigação civil de corrupção? Improbidade. Então, no âmbito do inquérito civil, é possível remeter um pedido de auxílio direto, na verdade, é semidireto, mas a gente chama de pedido de auxílio direto, para o país destinatário, com base na Convenção da ONU contra a Corrupção, no âmbito do inquérito civil. Então, é feito, tem um modelo do Ministério da Justiça, que a gente já construiu desde 2004, mais ou menos, e esse pedido, ele é emitido no âmbito do inquérito civil, que trata de improbidade do artigo 9, tem que ser do artigo 9, porque aí é corrupção, traduz, encaminha cobre de depoimentos, documentos, etc. Esse pedido é encaminhado, aí sim, nós vamos para o caminho. Como é feito esse pedido? Então, esse pedido, ele, por exemplo, sai lá da promotoria do patrimônio público, com toda a tradução, com todos os elementos, com todos os requisitos formais que têm esse pedido. Então, esse pedido sai da promotoria, vai para o Ministério da Justiça, aqui no caso do Brasil, ou para o Ministério Federal, dependendo do país destinatário, se for um país de língua portuguesa, tem que passar pelo Ministério Federal e não pelo Ministério da Justiça, porque a autoridade central, nesse caso, é o MPF. Então, vai para o MPF ou para o Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça encaminha diretamente para o Ministério da Justiça ou o órgão ou a autoridade central do país requerido. Então, aquele... Nós temos ali, então, o pedido, depois o Ministério da Justiça, no caso do Brasil, é o Departamento de Recuperação... Departamento de Cooperação Jurídica Internacional, recuperação... Não, DSI. Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DSI. A gente encaminha para o DSI, que é um departamento do Ministério da Justiça, que encaminha para o Ministério da Justiça do país destinatário. Então, vamos imaginar que é a França, Estados Unidos, Alemanha, Suíça. Então, já encaminha diretamente para o Ministério da Justiça. Que, por sua vez, no caso do Ministério da Justiça, vamos imaginar aí, da França, encaminha para a autoridade que vai executar o pedido. Perceberam? Eu até vou voltar um pouquinho à tela. Olhem só a diferença. Não sei se eu vou... Aí, está vendo? Olha como já diminui o caminho. Agora eu vou voltar para a cooperação semidireta. Olha a diferença. Já é muito mais simples, muito mais rápido. Eu já consegui, em um caso concreto, cooperação em sete meses, porque a pessoa em relação à qual eu pedi a quebra do sigilo não contestou o pedido brasileiro lá. Porque lá, por exemplo, na Suíça, quando chega um pedido internacional para a quebra do sigilo, o banco é obrigado a avisar o cliente. E o cliente pode recorrer para que o pedido internacional não seja cumprido. Então, nesse caso, no caso, o investigado não contestou e, portanto, veio mais rápido. E tem um caso do Rio de Janeiro, da colega lá do Rio de Janeiro, não vou falar o nome dela aqui, não, Glaucia, Glaucia Santana, acho que talvez alguns conheçam aqui, Glaucia Santana. O pedido dela foi para a Suíça e demorou só cinco meses, pelo mesmo motivo, não houve o recurso. Então, considerando que, num caso em que você depende de uma cooperação indireta, pode demorar três anos e o outro demora seis meses, mas, em média, nesse sistema demora aproximadamente um ano. Mas, por esses tratados e convenções que o Brasil assinou, nós utilizamos esse caminho, inclusive no âmbito do inquérito civil, ou então no procedimento investigatório criminal, por corrupção, por exemplo. Só que, na hipótese de cooperação jurídica internacional que envolva alguma lavagem de direitos internacional, algum crime internacional, aí a competência passa para a Justiça Federal e, portanto, a atribuição do Ministério Público Federal na área criminal. Mas, na área civil, a atribuição é do Ministério Público, estadual ou federal. Muito bem. Conforme o caso. Se for um caso federal, evidentemente que é o MPF que vai atuar. Então, essa é a cooperação jurídica semidireta. A cooperação jurídica direta, que é aquela ali, olhem só o caminho, gente. É o pedido da autoridade do país requerente que encaminha diretamente à autoridade do país requerido por e-mail. Instantâneo, na verdade. Então, na União Europeia, esse sistema só está em vigor na União Europeia, por enquanto. Esse sistema de cooperação jurídica direta é simplesmente maravilhoso. É o sonho de consumo de qualquer promotor, procurador, que esteja trabalhando no Ministério Público e necessita de alguma informação ou algum pedido, o cumprimento de um pedido internacional. Infelizmente, ainda não chegamos nesse nível de avanço em relação à legislação. Até a minha proposta é de que seja firmada uma convenção multilateral, patrocinada pela ONU, para que estipule a cooperação jurídica direta no âmbito global, como existe na União Europeia hoje em dia. Infelizmente, nós não temos isso ainda. Bom, agora eu vou falar aqui um pouquinho, gente, dos fundamentos da cooperação jurídica internacional no combate à corrupção e também na recuperação de ativos. Bom, o primeiro fundamento da cooperação jurídica internacional, na verdade, é a legislação interna. Então, quando é expedido algum requerimento brasileiro, por exemplo, para a Suíça, para a França, evidentemente, tem que ser obedecida a legislação interna. A pessoa que não é autoridade competente não pode emitir um pedido se essa autoridade, pela legislação local, não poderia encaminhar tal pedido. Então, vamos imaginar, o delegado de polícia resolve expedir um pedido diretamente, sem passar pelo juiz ou pelo Ministério Público, por exemplo, para a França. se chegar, esse pedido não vai chegar na França porque vai passar pelo Ministério da Juíça e vai devolver, mas não tem legitimidade para encaminhar aquele pedido. Então, tem que obedecer a legislação interna de cada país, então, vai depender se o país, se a autoridade que está encaminhando o pedido, por exemplo, tem legitimidade para isso. Estou dando um exemplo. Aí vai depender daquele particularismo da legislação local. Mas quais são os fundamentos internacionais? Fundamentos internacionais, gente, são vários aqui. Primeiro, os tratados bilaterais, Mutual Legal Assistance Treat, Tratado de Assistência Legal Mútua, que são aqueles acordos, aqueles textos firmados entre dois países. Então, nós temos, o Brasil tem, com vários países, esses tratados bilaterais. Então, tem com a França, que é de 96, por exemplo, com a Suíça, que é de 2009. E aí, a partir desses tratados, é que se efetiva a cooperação internacional. Os Estados Unidos têm MLAT, que é o famoso MLAT, M-L-A-T, Mutual Legal Assistance Treat. É o tratado pelo qual a cooperação jurídica entre dois países é, então, estabelecida e facilitada. Temos também a Convenção da OCDE contra a Corrupção, que também ajuda como fundamento para a obtenção da cooperação jurídica internacional, e a Convenção de Mérida contra a Corrupção, ou seja, a Convenção da ONU contra a Corrupção. Essa convenção para o Ministério Público brasileiro é, na minha concepção, o melhor fundamento que nós temos. Por quê? Porque mais de 180 países subscreveram ou aderiram a UNCAC, que é a United Nations Convention Against Corruption, que é a Convenção da ONU contra a Corrupção, também conhecida como Convenção de Mérida. Então, essa convenção, ela permite o auxílio direto, ela permite, por exemplo, a transferência de processo, não sei se você já... ou então permite a transferência de processos criminais para fins de persecução no país quando não é possível a extradição. Então, pensem na hipótese, olhem só, na hipótese em que alguém cometeu um crime, por exemplo, na Suíça, um brasileiro cometeu crime na Suíça, relacionado à lavagem de dinheiro, auxiliando a corrupção, etc., e depois, quando ele vê que ele vai... ele percebe que ele vai ser preso na Suíça, ele volta para o Brasil. O Brasil vai extraditar o brasileiro para a Suíça? Resposta, não. E ele vai ficar impune? Resposta, não também. Por quê? Porque o processo, a investigação suíça pode ser transferida para o Brasil e aqui começar o processo criminal. pela transferência de processo, aliás, artigo 47 da Convenção da ONU contra a Corrupção, mas também tem o Código de Processo Penal, tem outros fundamentos, eu estou falando em termos de tratados. Acontece muito isso, inclusive, não só no âmbito da corrupção, no lavagem de dinheiro, mas, por exemplo, em questões relacionadas ao homicídio, que o brasileiro comete um homicídio no exterior e volta para cá para não ser extraditado. Às vezes, até sujeita uma pena de... pena capital no outro país. Então, para essas situações, têm a transferência de processo, mas especificamente em relação à corrupção, lavagem de dinheiro, cooperação internacional. Então, simplesmente transfere o processo. E o Brasil, gente, tem uma legislação, não sei se vocês já viram, muito, muito importante, muito avançada mesmo, porque no Brasil nós sempre tivemos o cumprimento da sentença civil estrangeira. Sentença civil estrangeira. Então, uma sentença proferida nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer país, ela pode ser executada aqui no Brasil. não é isso? Ela pode ser executada aqui no Brasil, obviamente, com a ordem do Superior Tribunal de Justiça, pela Justiça Federal e tudo mais, mas pode ser cumprida. E a sentença penal estrangeira? Aquela em que foi proferida por um órgão estrangeiro, na situação em que não houve transferência do processo, porque, se houver transferência do processo, o processo é aqui, vai ser uma sentença brasileira. mas pense num caso que a investigação foi feita em outro país, processo também, e tem uma sentença penal estrangeira. Como que cumpre essa sentença se a pessoa condenada não pode ser extraditada? Que é o caso do brasileiro, que volta para o Brasil. Então, hoje em dia, conforme o artigo 100 da Lei da Migração, é possível a homologação da sentença penal estrangeira para fim de aplicação de pena privativa de liberdade. Então, hoje nós temos uma das legislações mais avançadas, poucos países, inclusive, têm essa legislação. A Lei da Migração, que é de 2017, permite esse tipo de situação. Só para que você tenha uma ideia. Muito bem. Então, esses são os instrumentos, nós podemos falar da legislação interna, a Convenção de Palermo, do Crime Organizado, a Convenção da OCDE contra a Corrupção e a Convenção de Mérida. Agora, vamos falar aqui, gente, de alguns instrumentos penais e civis de cooperação jurídica internacional. Como eu disse, é uma parte que eu diria fundamental, mas o que eu resolvi falar, porque eu sei que muita gente nunca trabalhou na cooperação internacional, então, pelo menos algumas noções. E eu espero que o meu tempo não esteja muito estourado. Ainda está bem? Estou bem ainda? Então, está bom. Acho que eu vou conseguir aqui. Então, se tiver mais uns 30 minutos, vai dar certinho. Vamos lá. Quais são os instrumentos, gente, penais e civis de cooperação jurídica internacional? Bom, eu já falei do primeiro deles, que é a carta rogatória, que ela pode ser penal ou civil. Ela é enviada e recebida por autoridade judiciária aqui no Brasil. A carta rogatória não é encaminhada por um membro do Ministério Público, pela polícia, não. É encaminhada por magistrado. E ela, no outro país, pode não ser cumprida por um magistrado, mas aqui no Brasil ela vai ser encaminhada por um magistrado. E, se vier do exterior, se o Brasil for, se for um pedido passivo, ou seja, pedido do estrangeiro que chega aqui, esse pedido passivo vai ser cumprido pela Justiça Federal. Pois bem, no Brasil, a carta rogatória, ou seja, quando não tem aquele tratado, aquela convenção que permita a cooperação semidireta, e, portanto, tem que ser a cooperação indireta, então, nesse caso, a carta rogatória tem que passar pelo Superior Tribunal de Justiça para que o STJ conceda o exequatur, que significa cumpra-se. Então, a carta rogatória é aquele instrumento antigo que eu falei que surgiu em Roma, por meio da litera pública. Pois bem, qual o outro instrumento? Esse, sim, é importante para o Ministério Público, mas também para o Judiciário e para a Polícia, que é o pedido de auxílio direto, penal, e, em alguns casos, civil também, que foi o que eu acabei de mencionar, dentro do inquérito civil relativo à improbidade ligada à corrupção. Então, dá para encaminhar um pedido dentro do inquérito civil. Tem uma decisão do STJ, gente, de 2008, de um pedido, do primeiro pedido que eu fiz para os Estados Unidos, diretamente dentro do inquérito civil. A ministra, a relatora Laurita Vaz e a reclamação 2723, se eu não me engano. 2723, relatora, a ministra Laurita Vaz. Então, esse pedido de auxílio direto, ele é encaminhado por um magistrado, por um membro do Ministério Público e, em determinadas situações, até por delegado de polícia. na prática, ele é chamado de Request for Mutual Legal Assistance. É um pedido de assistência legal mútua, que, portanto, pode ser emitido dentro de um processo criminal, portanto, vai ser encaminhado para o magistrado, pode ser emitido no âmbito de um procedimento investigatório criminal do Ministério Público, ou, em se tratando de improbidade administrativa ligada à corrupção, no inquérito civil. Dentro do inquérito civil, ele é, como eu falei, tem o modelo do RCI, esse modelo, ele tem lá os requisitos que tem que constar, por exemplo, a autoridade destinatária, a autoridade requerente, a autoridade, o objeto, os dispositivos que dão aso a esse tipo de pedido de cooperação e, por fim, o próprio pedido de cooperação. Tem lá um modelinho. Então, pode ser encaminhado no âmbito de um inquérito civil ou de um procedimento criminal. O cumprimento, gente, no Brasil, desse pedido, ou seja, quando o Brasil subscreveu um tratado ou convenção que permite a supressão da via diplomática, das autoridades diplomáticas, então, esse pedido, quando vem do exterior para o Brasil, ele não depende de execuato do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, o pedido internacional também é cumprido mais rapidamente aqui no Brasil, porque, se há um tratado ou convenção que exclua a autoridade diplomática, não tem porquê passar pelo Itamaraty, que, aliás, nem tem legitimidade para receber esse tipo de pedido. Então, é importante esse pedido de auxílio direto, nós chamamos de pedido de auxílio direto, mas que eu gostaria que chamasse de pedido de auxílio semidireto, porque não é bem direto, já que passa pelo Ministério da Justiça aqui no Brasil. depois nós temos a comunicação espontânea. O que significa isso? Comunicação espontânea. É o seguinte, gente, toda vez que uma autoridade internacional toma conhecimento de fatos que possam interessar a outro país, por exemplo, o promotor, o procurador, o magistrado, o delegado, descobriu que, por exemplo, foi desviado dinheiro público do Paraguai, e esse dinheiro foi investido aqui no Brasil. Só que as autoridades paraguaias não têm como descobrir isso, porque o delegado não pode simplesmente tirar uma cópia e mandar para o outro país, que seria um ato irregular, mas ele pode fazer o seguinte, ele pode, o delegado, o promotor, o procurador, pode encaminhar uma comunicação espontânea, que seria basicamente um relatório dos fatos, sem encaminhar documentos no primeiro momento, relatando, olha, aqui no Brasil houve investimento de valor tanto na compra de determinado bem e, aparentemente, é dinheiro desviado dos cofres públicos paraguais, por exemplo. Então, essa autoridade encaminha, seja um delegado, seja um promotor, procurador, encaminha essa comunicação espontânea para o Ministério da Justiça, que vai encaminhar para a autoridade central do Paraguai para que ela encaminhe para a autoridade que vai começar a investigação lá. E lá, começando a investigação, se forem produzidas provas, a autoridade daquele país, o exemplo que eu estou dando no Paraguai, aí sim encaminha um pedido formal para o Brasil de cooperação jurídica internacional. Tem que seguir isso, gente, para evitar nulidade. Tem que seguir, apesar de, mas, poxa, mas cheio de complicação, por que eu já não encaminho direto? Não pode, não pode, porque isso pode dar nulidade, e lá na frente o processo será anulado por conta de não ter sido observada a forma. Então, a comunicação espontânea é isso. Compartilhamento de provas. Rapidamente, só isso aqui daria para falar meia hora, mas eu vou ter que falar em 30 segundos. É o seguinte, gente, vamos lá. é possível que um membro do Ministério Público, magistrado, tenha recebido documentos internacionais. Esses documentos estão em um inquérito, estão em um processo, por exemplo. Só que eu, por exemplo, eu recebi esses documentos, vamos imaginar, da Suíça, que é o país que mais tem ciúmes dos documentos. Eu recebi documentos da Suíça, por conta de um pedido de auxílio direto que eu fiz. Esse documento, esses documentos estão em um inquérito civil. Aí o colega que trabalha na sala ao lado diz, Silvio, será que você não pode mandar uma cópia daqueles documentos que você recebeu na Suíça? Tem interesse aqui para mim e tal, eles são úteis aqui na minha investigação, tenho certeza que eu, pegando esses documentos, eu vou também avançar na minha investigação. A pergunta é, eu posso encaminhar diretamente para o colega da mesa ao lado, da sala ao lado? Resposta, não. Por quê? Porque esses documentos, geralmente, eles vêm grafados, eles vêm com carimbo da chamada, do princípio, grafados com o princípio da especialidade. Ou seja, esses documentos foram encaminhados especialmente, especificamente, para um caso, um processo. Então, no exemplo da Suíça, eu falo para o meu colega, olha, realmente eu posso te encaminhar, só que antes eu mando um pedido para o Ministério da Justiça, DRCI, de compartilhamento de provas. Esse pedido é encaminhado para o DRCI, Ministério da Justiça brasileiro, que vai consultar, no caso, a autoridade suíça, para saber se ela autoriza o compartilhamento. Se a autoridade suíça autorizar, aí sim, aí o Ministério da Justiça vai me comunicar, fala, você está livre para encaminhar o documento. não pode usar de forma deliberada, sem observância desse procedimento, sob pena de nulidade e, pior, pior, sob pena de travar a cooperação jurídica internacional com o país cuja legislação foi violada. A Suíça já ameaçou duas vezes o Brasil, em casa que eu trabalhei, por conta de suposto uso indevido das informações. E nem era, gente, na minha opinião, não houve infração à especialidade, mas a Suíça entendeu que houve e pediu para retirar documentos de um processo. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, por isso que serve o compartilhamento de provas. Bom, transmissão de processos penais, que eu já expliquei agora há pouco, quando não é possível a extradição. Olhem só, tem lá na frente o escrito o seguinte, quando a gente fala de transmissão de processo, nós estamos tratando do princípio autos dedere, autos judicare, o que significa isso? Significa que, quando não é possível a extradição, que é o caso dos países, da maioria dos países, que não permitem a extradição de nacionais, então, quando não é possível a extradição, é possível a transferência da investigação e até do processo para que a sentença seja local. Pois bem, e aí aplica esse princípio, autos dedere, autos judicare, ou seja, ou entrega ou julga. A ideia é essa. Como o Brasil não entrega o criminoso, pelo menos ele julga. Aí como ele vai julgar? Pela transferência do processo, processo de um determinado país ou investigação encaminhada para o Brasil, e aí o Brasil vai sentenciar aquele caso. Aí a sentença será local, não vai ser uma sentença estrangeira. Aí nós temos o pedido de extradição, que eu já expliquei também aqui, que não vem ao caso agora a gente tratar muito disso, e a homologação de sentença estrangeira civil, que no Brasil é efetivada pelo Superior Tribunal de Justiça e cumprida pela Justiça Federal. Então esses são os principais instrumentos sobre os quais eu poderia falar umas duas horas aqui, mas a Monique não deixa. Estou brincando. Pois bem, o tempo já passou, não é, Monique? Só tem um slide agora, ainda bem. Vamos lá. O Eronique já está lá. Esquentando a garganta para começar a falar. Vamos lá. Então agora vamos verificar quais são os instrumentos de recuperação de ativos remetidos para o exterior. Como é possível, e eu já vou dar um, já abri aqui uma porta para o doutor Rodrigo aqui, para ele falar daqui a pouco também a respeito disso. Mas quais são os instrumentos? Como que a gente consegue recuperar bens, valores? Aliás, antes disso, tem que conseguir provas, às vezes. Mas as provas eu já falei. Vamos falar especificamente agora da recuperação efetiva de dinheiro, de bens, de valores. Como é possível isso? Então, a primeira possibilidade, óbvia, é a cooperação jurídica internacional sobre a qual eu acabei de falar. Então, vamos imaginar que, aqui no Brasil, exista uma sentença transitada em julgado, no âmbito criminal, que determine a perda, o confisco dos bens em favor do Estado. Vamos imaginar. Então, para muitos países, o Brasil pode encaminhar, a autoridade, no caso, judiciária, encaminha o pedido para o Ministério da Justiça, que vai encaminhar para o Ministério da Justiça do outro país, para a execução lá. Então, vamos pegar o exemplo da Suíça. A Suíça, gente, ela permite a repatriação de bens com decisão do tribunal. Então, não precisa transitar em julgado. Então, tem a sentença de primeiro grau criminal, confirmação pelo tribunal da sentença criminal, que determinou, confisco, que determinou a perda dos bens. E essa sentença pode ser, por exemplo, ela pode ser executada na Suíça, que é um país, inclusive, como eu disse, muito avançado no âmbito da cooperação internacional, mas, para que isso aconteça, para que tenha essa possibilidade, foi preciso, assinar um acordo bilateral, um M-LAT, em 2009. Esse M-LAT, então, permite essa recuperação de ativos, só com a decisão de segundo grau do desembargador. Então, é uma coisa muito boa para a recuperação de ativos. A segunda, aí o Rodrigo vai falar sobre isso, eu tenho certeza, na verdade, é assim, o rastreamento internacional, feito ou por autoridades públicas, ou por escritórios de advogacia especializados, o Rodrigo vai falar sobre isso, e a propositura de ação civil no país onde os recursos ou bens se encontram. Aí você fala, mas por quê? Se eu tenho a cooperação internacional, se eu posso ter uma sentença aqui, mas e se a sentença vai demorar 10 anos, os bens vão ficar parados durante 10, 20, 30 anos lá? Não, não precisa esperar. Vou pegar o exemplo da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, que eu pedi, sabendo dessa possibilidade, pedi para o município de São Paulo contratar um advogado na Suíça, Londres e Jersey para que fossem propostas medidas nos dois países. Na verdade, Jersey é um território da Grã-Bretanha, tem alguma autonomia, mas é da Grã-Bretanha. Pois bem, então, o que é feito nesse caso? O órgão público vítima, munido de documento, de documento, mediante a atuação de um escritório de advocacia internacional, propõe uma ação civil no país onde os bens estão. Aí haverá uma sentença local, uma confirmação local e a determinação local de repatriação dos bens. Então, o município de São Paulo ganhou uma ação que, nesse momento, se for executada, e vai ser executada em breve, de 250 milhões de reais, uma sentença. Nós já tínhamos recuperado, nesse caso, 120 milhões de dólares, mas aí a promotoria, a minha promotoria, nós já tínhamos recuperado 120 milhões de dólares entre dinheiro que veio de Jersey, entre dinheiro de acordo com os bancos que foram usados na lavagem de dinheiro. Então, agora, mais 250 milhões de reais devem ser repatriados em breve, por conta da propositura de uma ação civil local em Jersey, que foi confirmada pela Câmara de Lords de Londres. Pois bem, um minuto. Depois nós temos os acordos com os investigados ou réus. Então, nós podemos, gente, aqui no Brasil, pegar o caso do brasileiro, nós podemos subscrever, claro, quem está atuando na área criminal, a colaboração premiada, conforme a Lei 12.850, 2013, um acordo de leniência, a Lei 12.846, 2013, o termo de ajustamento de conduta da Lei da Ação Civil Pública, 7.347, de 1985, e o acordo de não persecução civil da Lei de Improbidade, a Lei 8.429, de 1992. Então, qualquer um desses acordos pode prever, pode ter uma cláusula pela qual aquele que está assinando, o investigado, o réu, o demandado, ele concorda por esse acordo de repatriar o dinheiro, autorizar a repatriação de dinheiro diretamente ao órgão público vítima. Então, é o terceiro. Segundo, desculpem. O terceiro, simples autorização do agente corrupto ou do beneficiário. Eu estava até conversando com o Rodrigo antes da palestra aqui, que, em 2004, eu ouvi a ex-esposa do ex-prefeito de São Paulo, hoje falecido, Celso Pitta, e eu a ouvi porque havia, eu tinha uns documentos, depois de quebrar a sigilo em cinco países, tinha documentos que provavam que ela tinha um milhão de dólares num banco de Cayman Island, nas ilhas Cayman. E eu falei, olha, dona Aniceia, a senhora tem um milhão e onze mil dólares aqui, de onde vem esse dinheiro? Ela falou, esse dinheiro não é meu, eu não sabia disso. Então, a senhora autoriza a transferência para o município de São Paulo, que é dinheiro público? Ela falou, claro, até porque, se eu falar que é meu, posso ser preso e não tem nada a ver com isso? Então, tá bom. Aí eu fiz uma autorização de uma página e mantei para o Ministério da Justiça e pedi para o banqueiro, que é brasileiro, para ele dar assistência para resolver a transferência do dinheiro. Bom, conclusão, dez dias o dinheiro estava na conta judicial da nona vara, acho que é a nona vara da Fazenda Pública de São Paulo, por causa de uma autorização de uma página. Então, a simples autorização, no caso do beneficiário, foi suficiente para transferir o dinheiro. E, por fim, terminando agora mesmo, cumprimento da sentença civil estrangeira, no caso, sentença civil brasileira, no outro país. Aí, sim, exige o trânsito em julgado dessa sentença brasileira, assim como o Brasil exige quando é sentença de outro país que está sendo executada aqui. Bom, com isso, gente, eu encerro minha participação. Muito obrigado e espero que tenham, pelo menos, compreendido alguma coisa na cooperação internacional. Muito obrigado mesmo. O senhor Silva, é uma honra tê-lo conosco aqui. E, assim, é uma pena que esteja a exercer essa função de controlar o tempo da sua fala tão interessante. Creio que todos os presentes aproveitaram bastante e agora nós passamos de uma forma celere. Ah, doutor Silvio, por favor, venha sentar aqui conosco. Perdão. E agora, de uma forma celere, eu passo a palavra para o doutor Eronides, que vai proferir a próxima palestra. doutor Eronides, ele é procurador de justiça do Estado de São Paulo e ele falará sobre rastreamento de ativos e fraude sobre a perspectiva da insolvência empresarial. Ele é doutorando em direito pela Uninove, ele é palestrante nacional e internacional sobre insolvência, coautor de livros e artigos doutrinários na área falimentar. doutor Eronides, a palavra do senhor. É uma honra tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Antes de iniciar a minha fala, eu quero cumprimentar a Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, na pessoa das doutoras Monique Teixeira Vaz e Fabiola Fucassas, respectivamente, do Ministério Público do Tocantins e de São Paulo, membros aqui da Unidade de Capacitação Nacional, cumprimentar o meu colega Silvio Marques, que compõe a mesa e que brilhantemente expôs uma matéria tão intrincada e difícil num território ainda inóspito para muitos, Silvio, mas não para você que já trilhou todos os caminhos da cooperação jurídica internacional em matéria criminal e no combate à corrupção. Minha admiração de longa data, somos amigos há muitos anos, e admiração pelo competente trabalho que você realiza. Eu acho que o povo de São Paulo ganha com a sua dedicação, com a sua competência, e ganhamos todos nós. Parabéns, Silvio. Aproveito aqui também para cumprimentar o meu amigo doutor Moacir Lobato de Campos Filho, eminente desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um dos apaixonados pela matéria, e é com imensa alegria que o revejo aqui hoje, e mais do que isso, vejo o interesse da magistratura num tema tão intrincado, porque, afinal de contas, Silvio, é o Poder Judiciário destinatário dos nossos requerimentos, das nossas petições. Então, é muito importante que tenhamos essa interação. Saudar aqui também o doutor Rodrigo Carcelian, que conheço de longa data, nos tornamos amigos também, presidente do Instituto Brasileiro de Recuperação de Ativos, o Ibra, co-patrocinador aqui e colaborador deste encontro, e um dos grandes especialistas em rastreamento de ativos internacional. Quero cumprimentar as advogadas e os advogados aqui presentes, na pessoa da doutora Lívia Gavioli Machado, minha esposa, advogada, que está aqui hoje, que também tem experiência na área de rastreamento de ativos, já atuando na defesa dos interesses das massas falidas. Cumprimentar o meu amigo Fábio Goldfinger, doutor Fábio, diretor da Escola Superior do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, a quem eu sou um devedor, confesso aqui, estou devendo um livro sobre falência para ele, sobre a coordenação dele, prometo que vou me esforçar para terminar esse livro, viu, Fábio? Bom, vamos começar aqui, eu queria saber como é que está o meu slide, está aí. Bom, o tema é o Ministério Público e o rastreamento de ativos, e a mim coube falar do rastreamento de ativos nos processos de insolvência. Opa, aqui acho que ficou meio fora de foco aqui, mas o que diz esse slide é o seguinte, como descobrir a verdadeira intenção daqueles que se escondem sob o manto da pessoa jurídica. Esta é a grande dificuldade. Quando a gente fala em rastreamento de ativos, e nem sempre no âmbito da insolvência, com certeza, a gente passa pela pessoa jurídica. Toda a manobra de desvio, ocultação de bens, ela se faz no âmbito da personalidade jurídica. E dentro desta pessoa fictícia, é que se encontra as pessoas que realmente estão ali, administram e tomam as decisões. Então, quando você fala em rastreamento de ativos, em desvio de bens, você está falando de uma pessoa jurídica que foi utilizada indevidamente para a prática de um ilícito. Então, primeiro, antes de mais nada, é preciso entender o que se passa na cabeça daquela pessoa quando comete ou quando pratica um desvio e uma ocultação de ativos. e como fazemos isso? Como nós podemos penetrar no elemento subjetivo do ser humano que está por trás desta entidade abstrata que foi criada? Esta é a grande dificuldade. Em um processo de rastreamento, é muito importante que a gente entenda minimamente como é que pensa o fraudador. A literatura psiquiátrica internacional diz o seguinte, que o fraudador ele é, ele tem traços de um psicopata. Ele tem um prazer em enganar o outro, em enganar uma ou múltiplas vítimas, como no caso de uma insolvência. Ele é normalmente uma pessoa arrogante, uma pessoa que despreza o direito do outro. Inteligente, astuto e esperto. E que retira justamente da fraqueza ou da fragilidade destas vítimas o seu alimento. Então, é importante a gente pensar que quando você está investigando, você está rastreando, mesmo o corrupto, o agente público que é corrupto, você está trabalhando ou lidando com pessoas que têm desprezo pelo próximo. É importante deixar isso muito bem pontuado, porque é dentro deste ambiente que você vai trabalhar. E é justamente dentro deste conceito que estas pessoas, estes investigados, não terão escrúpulo nenhum em se valer das armas mais baixas e ilícitas para desqualificar uma investigação que está sendo feita. Desqualificar a investigação, desqualificar os profissionais que atuam nesta investigação. Tanto o Silvio Marques como eu fomos vítimas, entre aspas, porque eu não me considero vítima, mas fomos alvo de inúmeras reclamações nos órgãos superiores do Ministério Público, corregidoria, competência originária, Conselho Nacional do Ministério Público e etc. Na tentativa de nos desqualificar. E com isso desqualificar um trabalho que está sendo feito. Então, é importante deixar isso muito claro, a gente está aqui na Casa do Ministério Público, na Casa Nacional, do Ministério Público, é importante deixar isso claro, porque nós que entramos nesta carreira tão linda, que eu abracei com tanto amor, nós temos que ter esta consciência que nós somos vulneráveis a esses ataques. Não que isso nos derrube, mas sempre vamos ser alvo desse tipo de abordagem por parte de pessoas inescrupulosas, como são os fraudadores, como são os corruptos. muito bem. Quando a gente fala em rastreamento, é importante você entender um pouquinho o que é fraude. E, embora fraude, o termo fraude, a definição jurídica de fraude, seja aí um conceito aberto, ela varia de lugar para lugar, há um consenso geral, há uma, acho que é essa palavra mesmo, um consenso geral do que seja fraude. Fraude é fraude aqui no Brasil, é fraude no Paraguai, é fraude na Argentina, é fraude no México, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em qualquer lugar. Fraude é fraude. Fraude é o ato deliberado de enganar alguém para obter um ganho ilegal. Isso não é uma definição jurídica, mas é este o conceito de fraude. Eu coloco ali que fraude seria enganar intencionalmente e conscientemente a vítima, deturpando, ocultando ou omitindo fatos sobre bens, serviços ou outros benefícios e consequências prometidas que são inexistentes, desnecessárias, nunca destinados a serem fornecidos ou deliberadamente distorcidos para fins de um ganho monetário. mas é importante que a gente destaque algumas coisas. A intenção e a consciência de enganar alguém. É este o cerne da coisa. É o engano deliberado para um ganho ilegal. Em termos gerais, para a gente ficar com isso na mente, isso seria fraude. A fraude nada mais é do que o estelionato, que está lá definido no artigo 171 do nosso Código Penal, é o verdadeiro 171. Estelionato provém de estelio, que nada mais é do que camaleão. É aquele que muda de cor, iludindo os insetos, de que se alimenta e se esconde de seus predadores. Vocês viram que eu coloquei aí uma ilustraçãozinha do camaleão. Por que que eu chamo a atenção para o camaleão? porque esta é uma das características do fraudador. Ele, para devorar as suas vítimas, o camaleão para se alimentar, ele fica assim, como o camaleãozinho de cima, verdinho, colorido, bonito. Então, ele se apresenta desta forma para atrair as suas vítimas e se alimentar. Da mesma forma é o fraudador. Ele sempre vai se apresentar como uma pessoa respeitável, uma pessoa da sociedade, uma pessoa articulada, bem relacionada. Então, entre nós, no nosso prédio, na nossa convivência, você pode estar convivendo com um fraudador. Porque é desta forma que ele se apresenta para atrair as suas vítimas. vou dar um exemplo de um caso prático, vou dar um exemplo de um caso prático, do Banco Santos, por exemplo, falência do Banco Santos. O devedor, o fraudador, neste caso, ele era um banqueiro, uma pessoa respeitada, ligada às artes, muito eloquente, com magnetismo pessoal, e, com isso, ele conseguiu dar um golpe de 4 bilhões de reais na praça. Então, é esta característica do fraudador. Já o nosso camaleãozinho de baixo, que está ali, cinzinha, da cor do galho, também é uma característica do fraudador. Ele, para fugir dos seus predadores, ganha outras cores, ele deixa de ser aquele camaleão bonito e colorido. Então, o que significa essa imagem? Significa que o fraudador vai se utilizar de todas as ferramentas possíveis e artimanhas possíveis para fugir das garras da lei, que, na visão dele, é o seu predador. Então, ele vai cometer o crime, a fraude, se escondendo, se valendo de ferramentas, muitas vezes jurídicas, se valendo, muitas vezes, de decisões judiciais, doutor Mocer, para validar um ato ilegal e trazer com isso uma aparência de legalidade e de legitimidade do ato fraudulento. Este é o fraudador. Então, ele tem esta capacidade de mutação, ele é, ao mesmo tempo, estas duas figuras. Daí, a razão da palavra estélio, que dá origem ao estelionato do nosso artigo 171 do Código Penal. Bom, agora vamos falar um pouquinho de rastreamento. Eu já falei para vocês da fraude, já falei para vocês da característica do fraudador, e agora nós vamos entrar um pouquinho no rastreamento. A definição de rastreamento, assim como a de fraude, pode variar de acordo com as circunstâncias e ter diferentes significados. Mas, para hoje, para o que nós vamos falar hoje, no dicionário Black Dictionary, rastreamento é o processo de rastrear a propriedade ou características da propriedade desde o momento de sua origem até o presente momento. O rastreamento é isso. É o processo que vai desde o surgimento daquela propriedade até o presente momento, de você entender por onde passou aquele patrimônio, aquele bem. Qual o caminho percorrido. Isto é o rastreamento. Existe uma expressão que é o follow the money. O que é o follow the money? É seguir o caminho do dinheiro. Isto significa rastreamento. Só que tem uma coisa, o rastreamento por si só não impede que o fraudador se beneficie do bem desviado. O rastreamento, volto a dizer, é apenas o caminho a ser perseguido para chegar no bem. Mas não significa que isto vai impedir que o fraudador usufrua desse bem. para que um processo de rastreamento seja completo, é preciso que você tome medidas de recuperação do bem que foi localizado, do bem que foi encontrado. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Então, quando a gente fala em rastreamento, é importante que a gente tenha em mente isso. Esse ponto é importante. Rastreamento é o processo. É o caminho. é você perseguir o bem. Mas isto não significa dar efetividade. Não significa que você teve sucesso no rastreamento, porque falta uma última parte, que é a recuperação do bem que foi desviado. bom, quais os requisitos para eu iniciar um processo de rastreamento? É longe de mim trazer aqui uma lista exaustiva, mas eu procurei pincelar aqui aquilo que eu entendo que é importante para que se inicie um processo de rastreamento. Isso seja no âmbito de um processo de insolvência, recuperação judicial ou falência, seja no âmbito civil, em uma ação de família, de divórcio, ou numa execução singular, etc., seja o que for. É preciso ter uns requisitos mínimos para você demonstrar a fraude, a fraude a credores, por exemplo. Então, o que a vítima precisa fazer minimamente? Comprovar a existência do dano ou do prejuízo. Identificar o bem que foi desviado. o ativo. Quem é o causador do desvio? Quem é o fraudador? Ou quem são os fraudadores? E estabelecer um nexo causal entre o dano e o patrimônio desviado. Dizer, olha, eu tive um dano, um prejuízo, e quem me causou esse prejuízo foi fulano, e ele está com esse bem ou com esse ativo, etc. Então, é preciso você ter, primeiro, como premissa para iniciar um rastreamento, é preciso que você demonstre o seu interesse em fazer o rastreamento. E de que forma? Desta forma. Bom, como que age o fraudador? O fraudador é aquela pessoa que se apresenta de cara limpa, como eu falei para vocês. ele está sempre de corpo presente. Se vale do embuste, do engodo, da astúcia, da trapaça, se vale da lei, do judiciário para alcançar a sua empresa criminosa. E aí eu faço uma provocação para vocês. Será que é sempre assim? Será que hoje o fraudador está de corpo presente? com os crimes cibernéticos, com as fraudes eletrônicas. Esse fraudador foi perdendo, foi se desmaterializando. E aí nós encontramos uma dificuldade muito maior na identificação do fraudador. Não que ele não tenha cara. Quando a gente fala de crimes cibernéticos, de crimes eletrônicos, ele tem cara, sim. Quantas vezes a gente não abre o nosso Instagram e vê lá um post, uma postagem, compre um produto X, Y, tal, e aí você tem aquela imagem bonita, aquela foto bonita, aquele filminho bonito, gente bonita naquele negócio. O produto oferecido é a sétima maravilha do mundo. Você compra aquilo e vai ser transportado para um mundo, para o reino de Nárnia, e vai ficar uma boa ali e tal, um negócio bacana. Só que você não enxerga ali, é um golpe. Ele não vai entregar o produto, o produto vai valer menos do que você quer, que você imagina. O custo para a devolução, você nem sabe para onde vai devolver aquilo. Então, assim, é um fraudador que não tem rosto, mas ele tem aparência, ele tem marketing. Então, hoje a gente está em uma situação um pouquinho mais difícil para poder identificar esses fraudadores e poder responsabilizá-los. Essas plataformas eletrônicas, por exemplo, estão situadas onde? Em que lugar? Onde é essa nuvem? Onde ela fica? Como eu vou responsabilizar essas pessoas? E aí você tem lei geral de proteção de dados, etc. Enfim, que a gente não vai ficar abordando aqui agora, mas o fato é que hoje a gente tem que ficar muito atento porque o fraudador ele hoje se esconde atrás de um algoritmo. Mas aqui vamos voltar para o nosso bom e velho rastreamento. Para que um rastreamento de ativos funcione, a vítima da fraude deve ser capaz de descobrir o que aconteceu com seus bens. só que não é tão fácil assim descobrir o que aconteceu porque para ela descobrir ela precisa de informações. Onde foi parar o meu bem? Onde foi parar o patrimônio, Silvio? Cadê? Onde está o dinheiro? Follow the money, ok, vou seguir o dinheiro, mas para onde? Onde ele está? Como que eu vou seguir? Cadê o mapa da mina? Quando a gente fala em acordo de leniência, quando a gente fala em delação premiada recentemente, no episódio muito recente aqui do Brasil, Operação Lava Jato, etc., que tiveram muitas delações premiadas, você tem um caminho mais ou menos delineado por força da delação. Você sabe mais ou menos por onde o dinheiro ou o bem caminhou. Porque você tem lá um colaborador, uma colaboração premiada. E quando você não tem? E quando o sujeito não abre a boca? Porque no âmbito da corrupção, quando você tem lei de improbidade, você tem o crime, digamos assim, que você tem alguns incentivos para essa colaboração premiada. Olha, ou você colabora, ou você vai cumprir uma pena integral, etc. Tem algum, tem um espaço de conversa que permite uma colaboração observados os requisitos da lei. E quando você está numa insolvência empresarial, por exemplo, como que você faz com uma delação? Você não tem a delação. Você acha que o empresário vai abrir mão do dinheiro que ele desviou muito facilmente, sabendo que as penas, eventuais penas no âmbito criminal, são infinitamente menores e as consequências são menores do que, por exemplo, de um corrupto, de um político corrupto. Nos casos de improbidade, por exemplo, fraude, licitação, etc. As consequências são diferentes. Então, o incentivo é menor, por exemplo. E como que a gente vai fazer? Essa é a grande dificuldade. Para você seguir o dinheiro, para você rastrear, você precisa de informação. e como que você obtém informação dentro de uma estrutura empresarial ilegal que privilegia o sigilo. Sigilo societário nas sociedades anônimas fechadas, por exemplo. Sigilo bancário, sigilo fiscal. Como que você vai fazer para obter essas informações e com isso poder seguir, rastrear o dinheiro? ou ativo? Vejo que eu estou trazendo aqui só problemas, mas depois eu tento indicar aqui um passo a passo como que a gente pode fazer. Bom, entrando aqui já na área da fraude nos processos de insolvência, nos processos de insolvência aqui no Brasil, recuperação judicial, extrajudicial e falência, o Ministério Público ocupa um papel de destaque, porque ele se fala, ele fala, se manifesta no processo, em várias fases do processo, e é o responsável pela promoção da ação penal, que é a ação penal pública incondicionada. Então, o Ministério Público, no desenho normativo brasileiro, tem um papel de destaque nos processos de insolvência. E não é só o Ministério Público que tem esse destaque, também o administrador judicial tem esse destaque, porque é ele o profissional responsável, o profissional da confiança do juízo, responsável em elaborar, em analisar a documentação de um processo de recuperação e falência e apresentar relatórios. Mais do que isso, é o administrador judicial que, primeiro, tem contato com o devedor, seja na recuperação judicial, nos termos da lei, numa constatação prévia, ou nos relatórios mensais de atividade daquela empresa, ou num processo de falência no ato da lacração, da arrecadação de bens, é ele que recebe as impugnações de crédito, ou seja, é o administrador judicial que tem contato com o mundo externo, extra-autos, é ele que vai ouvir o motorista, o vizinho, um credor trabalhista, um credor empresário, e é ali que ele vai coletar informações e indícios de eventual desvio de bens e de ativos. É ele que vai analisar as contas daquela empresa. Então, a lei, com muita propriedade, diz o seguinte, olha, o administrador judicial, como é você que vai ter esse contato com o mundo externo, é você que vai ter que elaborar um relatório, uma exposição circunstanciada das causas daquela quebra, ou o que levou aquela empresa a pedir um processo de recuperação judicial. Vocês vejam que eu falo falência e recuperação judicial, e eu vou aqui fazer apenas um esclarecimento porque, às vezes, as pessoas não têm muito trânsito com essa matéria. Por que eu falo recuperação judicial? Porque, na recuperação judicial, o devedor é obrigado a abrir todas as informações sobre a atividade e sobre a sua contabilidade e a sua situação financeira para os credores, porque ele vai fazer uma negociação coletiva do seu passivo e obter uma nova forma de pagamento e reestruturar a sua empresa. Ele tem essa obrigação de abrir todas as informações. E, quando você está em um ambiente de fraude, não é preciso dizer aqui para vocês que ele está omitindo informações, omitindo bens, ou seja lá o que for. Portanto, ele está enganando conscientemente a comunidade de credores a aprovar a reestruturação da sua empresa, ou seja, pagar uma parte da conta do que ele deve, com base em premissas falsas, com base em informações incompletas. Então, esta é de fundamental importância a atuação do administrador judicial nesses casos. Certo? Bom, com base nestas informações prestadas pelo administrador judicial, a gente pode tomar algumas providências no processo. Mas vamos lá, vamos imaginar que existam indícios de desvio de ativos. Ela está me falando que eu tenho dois minutos, mas eu vou ficar mais uns dez. Estou avisando aqui para vocês que eu vou ultrapassar um pouquinho. Bom, o que que tem? De posse dessas informações, o que que a gente pode fazer para fazer um rastreamento de ativos? E aí a gente já começa a ter algumas dificuldades e foi uma construção que fizemos há mais ou menos uns 14 anos atrás. Para você investigar, rastrear ativos, você precisa fazê-lo sem o conhecimento do investigado, do devedor. Porque se ele desviou ativos com o objetivo de se beneficiar daquilo, se os órgãos de Estado deram um aviso prévio para ele, olha, eu vou rastrear o ativo que você desviou ilicitamente, o que que vocês acham que aquele fraudador espertalhão vai fazer? Vai pulverizar esse patrimônio, vai gastar tudo em cachaça, vai colocar no nome de terça, sei lá, vai fazer alguma coisa, mas ele não vai querer que o Estado recupere aquele ativo. Isso ele não vai querer de jeito nenhum, Silvio. Ele vai dizer eu prefiro jogar pela janela do que devolver esse dinheiro para alguém. Então, para que a gente não dê esse mole para o devedor, para o fraudador, é preciso que você faça essa investigação em sigilo ex parte, sem o conhecimento do devedor. Até porque, até porque, quando o devedor desvia, frauda, ele não dá aviso para ninguém, ele não avisa os seus credores, olha, eu vou desviar aqui uma obra de arte de 12 milhões de pounds, então, eu só estou te dando notícia disso para depois você não me incomodar, mas eu já estou pegando esse dinheiro aqui para mim. Ele não faz isso. Muito pelo contrário, ele constitui uma empresa offshore no nome de um laranja, dá um jeito de abastecer aquela empresa de dinheiro, compra essa obra de arte ou sei lá o quê. Quer dizer, ele vai criar toda uma estrutura para que você, credor e agentes do Estado, não consigam enxergar o que ele está fazendo. se ele faz isso, é muito razoável dentro da legalidade que se faça uma investigação sem dar essa notícia para ele também, para a gente poder ter minimamente uma paridade de armas com uma diferença. O fraudador age dentro da ilegalidade, os agentes de Estado agem de acordo com a lei. Eu acho que o Silvio deixou isso muito claro quando fala de compartilhamento de provas, etc. Então, aqui tem aqui um fundamento, depois eu vou deixar esses slides aqui para quem quiser ter acesso, os artigos de lei que justificam esta instauração de um incidente de localização de ativos e documentos. Aqui são, eu trago aqui para vocês os diplomas legais brasileiros que podem ser utilizados, ou seja, quais as ferramentas legais que nós podemos nos valer para fazer um rastreamento de ativos. Depois o Silvio que tem mais experiência do que eu nessa área, ele pode trazer aí alguma informação adicional. Eu deixei a letra bem pequenininha para me vingar dele, porque eu estava lá em cima e também não enxergava nada, aí eu falei assim, deixa eu deixar a letra bem pequenininha porque ele não vai enxergar também. Mas aqui, Silvio, eu estou falando da lei 11.101, artigo 22, inciso 3º, letra E e F, que fala da obrigação do AJ apresentar um relatório circunstanciado e arrecadar bens e documentos. Então, com base nesse fundamento legal, ele pode requisitar ou solicitar ao juiz a instauração de um incidente em sigilo para arrecadar bens e documentos, coleta de bens e documentos sem a oitiva do investigado. A lei ainda 11.101 coloca à nossa disposição o Instituto da IDPJ, Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Está lá no artigo 82A. A lei expressamente excluiu a possibilidade da extensão dos efeitos da falência para empresas coligadas e etc. E optou, o legislador optou pela desconsideração da personalidade jurídica para se chegar nessas empresas que compõem o conglomerado econômico eventualmente. Isso geraria uma discussão de um dia inteiro, mas o fato que o que temos aqui hoje é isso e aqui a minha missão é passar o que a gente tem na lei. E aí, lógico, a desconsideração da personalidade jurídica está lá prevista no Código Civil, o rito no Código de Processo Civil é o que a lei manda que a gente tem que seguir para chegar a este fim, a esta finalidade. Está aqui o CPC. E ainda tem no âmbito do CPC os pedidos de tutela provisória fundadas na urgência ou evidência, que podem, por exemplo, justificar um bloqueio de bens, uma indisponibilidade de bens, etc., dentre outras medidas que a gente possa tomar. Mas aí a gente fala como é que eu vou descobrir quem é, quem está por trás do contribuinte, quem está por trás de uma pessoa jurídica, enfim, como que eu faço para fazer essas diligências? Olha, a gente tem na lei, aqui no nosso ordenamento jurídico, algumas leis que podem ser utilizadas e aplicadas desde que devidamente justificadas. Então, por exemplo, a lei 8.021 de 1990 fala da identificação do contribuinte para fins fiscais. Então, é o próprio Estado que diz o seguinte, a partir da vigência da lei, fica vedado o pagamento, o resgate de qualquer título ou aplicação, bem como dos seus rendimentos ganhos a beneficiário não identificado. isso está aqui, é uma lei, a lei 8.021 de 1990. Então, dá para aplicar na insolvência isso? Dá, eu já testei. Então, por exemplo, numa falência em que eu atuava, havia um grupo, uma parcela significativa de credores, denominados bondholders, detentores de ações. Onde você, não, e ela entrega essas ações para um agente fiduciário que promovia a habilitação do crédito dentro de um processo de falência. Mas, nós, do outro lado, não sabíamos quem eram os detentores destes bondos. E eu, com base na lei 8.021, requeria ao juiz que determinasse que o trustee, que o fundo, identificasse quem eram os detentores dos bondos para que eu pudesse concordar com a habilitação daquele crédito. Por que eu fiz isso? Porque havia uma suspeita de que o devedor seria ele detentor de parte destas ações, destes bondos, e que estaria se escondendo através de um trustee, de um fundo, um agente fiduciário. Então, a forma de evitar uma operação de Zé com Zé, ou seja, a massa falida pagando para o próprio devedor, com base nisso eu requeri que se fosse informado. E mais, e mais, o juiz deferiu, recorreu, foi para o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça confirmou, dizendo o seguinte, não, tem que dizer mesmo quem é. a Lei 8.383, de 91, que proíbe a abertura de contas fantasmas. Então, se você tiver um problema para identificar, eu acho que essa conta é de um fantasma, você pode usar essa lei para tentar descobrir se aquela pessoa realmente existe ou não. Acreditem ou não na falência da Boi Gordo, por exemplo, nós tínhamos lá um fantasma com CPF, RG, e que morava no Paraguai, acreditem se quiser. Vou dar uma corridinha aqui. A Lei de Lavagem de Dinheiro, o Silvio já comentou aqui com vocês. A Lei do Sigilo Fiscal e Bancário, a Lei sobre Sigilo Bancário fala o seguinte lá, a quebra do sigilo poderá ser decretada quando necessária para a apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou processo judicial, especialmente nos crimes. 8. Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores. Então, você tem aqui uma ferramenta para a quebra do sigilo bancário e fiscal, se você estiver no curso de uma investigação ou de um processo, onde você tem a suspeita de ocultação de bens, direitos ou valores. Não acabou, não. Espera mais um pouquinho. Aqui, Intercâmbio de Informações aqui no Sistema Financeiro Nacional, troca de informações entre os agentes de Estado. A Lei Anticorrupção, que o Silvio também já falou aqui. A Constituição da República, que fala da constitucionalidade do intercâmbio de informações fiscais e bancárias. E aí, a gente entra aqui, eu já vou falar, já estou finalizando aqui, desculpa, tratados, convenções, acordos e protocolos internacionais de aplicação restrita para os casos de insolvência. Como vocês puderam perceber, todos os tratados e convenções que o Silvio falou antes de mim, se referem a crimes de corrupção, crimes definidos no Código Penal brasileiro. E não fala da insolvência, do ilícito civil, do desvio de ativos. Então, fica muito difícil você obter, via tratados e acordos bilaterais de colaboração, informações sob esta égide dos tratados. Então, você tem que se valer de outros instrumentos. E o instrumento que a gente usa para isso é o Instituto da Insolvência Transnacional. Os países que adotam o reconhecimento da insolvência transnacional permitem que você tenha reconhecido a insolvência brasileira em um território estrangeiro e, com isso, você tem acesso ao sistema judiciário internacional daquele país e pode se valer daí sim das ferramentas legais daquele país para a obtenção de informações como se fosse uma falência americana, por exemplo. Só que, para isso, e aí depois eu acho que eu vou entregar essa parte para o doutor Rodrigo, você tem que se valer de escritórios especializados em rastreamento de ativos e em insolvência internacional, porque ele vai estabelecer um processo, um litígio em território estrangeiro, coisa que nem o Ministério Público daqui, nem o administrador judicial brasileiro podem fazer. Quem tem que fazer são advogados locais habilitados para aquela situação, para aquele caso. E aqui eu estou falando alguns casos de coleta de provas, que pode ser feita lá nos Estados Unidos, e termino a minha apresentação pedindo desculpa a vocês por ter exagerado no tempo e dizer para vocês que vocês terão uma palestra muito boa do Stephen Baker, meu amigo advogado de Jersey, o doutor Frederick Haffrey, advogado do Reino Unido, da Judge Laura Taylor, da Califórnia, e do doutor Rodrigo Carcelian, presidente do Ibra. A todos, meu muito obrigado e desculpa por ter avançado no tema. doutor Ironides, parabéns pela apresentação, também aqui, trazendo os nossos cumprimentos para o doutor Silvio. Nós sabemos que existem muitas dúvidas, mas realmente o professor Stephen está aguardando na sala virtual ansiosamente para falar conosco, então nós vamos pedir para que aqueles que têm perguntas a fazer para os nossos palestrantes aqui, que façam após a... que já anotem, já façam as perguntas, se quiserem trazer para a gente aqui, que façam no final das apresentações. Tanto o doutor Silvio quanto o doutor Ironides ficarão aqui e, sem mais longas, passo para a doutora Monique conduzir na sequência. Senhores, nós vamos pedir um intervalo de cinco minutos, um intervalo bem rápido mesmo, para que a gente possa organizar os detalhes da nossa próxima palestra que vai ser transmitida virtualmente. Então, agora são 11h42, por volta de 11h50, 11h47, 11h50, a gente retorna, ok? Depois nós damos continuidade ao evento aqui agora, nós passamos para o segundo painel que terá como tema recuperação de ativos na prática internacional. esse painel, ele terá participação do advogado Stephen Baker e nós informamos que, infelizmente, o advogado Frederick Raffray, ele teve um imprevisto e ele não poderá participar. O doutor Stephen, então, ele falará, ele participará nas duas palestras, não haverá nenhum prejuízo para a gente. O Stephen Baker, ele é um advogado atuante na Inglaterra, em Jersey, ele é especialista em recuperação de bens, em casos de indenizações em razão de corrupção e em litígios financeiros internacionais complexos. Ele exerceu a função de conselheiro do liquidante na ação de recuperação de ativos multibilionários em relação ao Fundo Soberano da Malásia. Ele representou o Brasil e a Prefeitura de São Paulo, no caso Maluf. A primeira palestra do Stephen Baker, ela será sobre sigilo bancário, fato ou ficção e recuperação de ativos no sistema da Common Law. A segunda palestra, que ele, o segundo tema que será abordado por ele, será sobre os benefícios da utilização de ações civis privadas para a recuperação de ativos. Passamos a palavra ao doutor Stephen Baker. É uma honra recebê-lo aqui conosco. de ativos. Foi muito, muito importante que o senhor pudesse vir aqui apresentar os seus conhecimentos para toda a comunidade e principalmente para o Ministério Público, que é o acaso de ativos. Nós agradecemos a honra da sua presença. Muito obrigado. Foi um privilégio falar com vocês. Se alguém tem alguma pergunta sobre mim, eu estou feliz de responder em qualquer momento. Obrigado. 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 Em primeiro lugar, eu peço agradeço a presença do doutor Marques e do doutor Eronique que participaram aqui conosco e chamo para compor a mesa o doutor Rodrigo Carcelian. Obrigado. Avisamos a todos os presentes que, tendo em vista uma grande quantidade de colegas questionando a possibilidade dessa palestra, desse evento todo, do seminário ser disponibilizado para outros colegas, nós estamos viabilizando uma gravação do evento e estamos verificando a possibilidade, se todos os palestrantes concordarem, de, posteriormente, disponibilizar isso no YouTube. Isso vai ser comunicado, se de fato for possível a concretização dessa nossa expectativa. Além disso, para os participantes que estão interessados nos slides, nós também iremos disponibilizar, à medida que cada um dos palestrantes concorde, autorize, através do contato de e-mail que foi utilizado para ser feita a inscrição. nós estamos aguardando a confirmação de que a doutora Júlia... A Judge Taylor está se conectando aqui conosco, então, nós pedimos a paciência e a compreensão de todos para aguardar. De todo modo, a professora Judge Taylor, ela falará, ela palestrará a respeito de recuperação de ativos na experiência norte-americana. A Judge Laura S. Taylor, ela falará sobre estratégias em casos de fraude por remessa de ativos à jurisdição de outros países. Judge Laura S. Taylor é magistrada de falências no sul da Califórnia desde janeiro de 2008. atualmente é magistrada chefe no painel de apelação de falências no nono circuito. Fellow do American College of Bankruptcy participa ativamente de comitês educacionais na área de falências, dentre eles programas patrocinados pelo American College of Bankruptcy, o Federal Judicial Center, a Conferência Nacional de Juízes de Falência de San Diego e o Barão do Estado da Califórnia. Ela é presidente da Conferência Nacional de Juízes de Falência. Ela é fundadora do projeto de educação especial do Programa de Advogados Voluntários de San Diego, que presta serviços pro bono para jovens e famílias de baixa renda com crianças portadoras de necessidades especiais. Por esse projeto, recebeu os prêmios Serviço Público da Ordem dos Advogados de San Diego, Advogada Voluntária de San Diego no ano de 1997 e o prêmio pro bono do presidente da Ordem dos Advogados do Estado em 1997. Ela é mestre, recebeu seu bacharelado com honrarias da Universidade da Carolina do Norte e foi graduada em Direito com honras pela Duke University. Nós passamos a palavra a Judge Taylor. Obrigada. de ser extremamente breve. A mim foi dada a missão de encerrar, mas vou tentar tocar três pontos que eu acho que caberia aqui no final de um evento, que são, primeiro, entender bem a relevância desse tema. Segundo, qual a dificuldade de se desenvolver esse trabalho. e, por fim, como que nós podemos melhorar o nosso ambiente de trabalho no combate ao crime aquisitivo. E aí eu acho que vai o gancho até para o doutor Silvio Marques entrar nesse debate ao final. Primeiro ponto da relevância do tema. Quando nós estamos falando de rastreamento de ativos, pode-se dizer com uma certa tranquilidade que teve um desvio e uma ocultação, senão não estaríamos rastreando. E se estamos falando de crime aquisitivo, que trata de valores e ativos, não estamos falando de crime de emoção. O crime de emoção é feito no calor do momento, a pessoa não se preocupa muito com quem está vendo, como está fazendo, é no calor do momento. Acho que tem até uma excludente de licitude, a violenta emoção. Ninguém fala, nossa, tive uma violenta emoção, cometi um ato de corrupção. Não. O crime aquisitivo é um crime pensado, calculado, meu colega William, aqui de Viena, sabe que, pelas lições de Klittger, é um crime de cálculo. Aquele que vai cometer o crime aquisitivo, ele pensa, ele faz a conta, se vale a pena, quais são as chances dele ser identificado, e se ele for identificado, quais são as chances dele permanecer com o fruto do desvio. Então, qual que é o incentivo dessa atividade? É o ganho financeiro. Daí a importância do rastreamento com efetividade. Nas palavras do doutor Daniel, quando na mesa de abertura, ele tratou da questão da importância de reparar a vítima, financeiramente, colocar de volta o pão na mesa. mas tem ainda uma importância maior, que é uma mudança de comportamento. Porque, se você está inserido em um ambiente em que você tem poucas chances de permanecer com o fruto do desvio, mesmo que você esteja lá nas lições de Pant, que é meio, oportunidade, motivação, você possa fazer, você pode optar por não fazer. Porque a responsabilização, nas lições de Klittger, também, é alta. Então, isso passa a ser um educador de mercado. E o cenário internacional, como o professor Silvio Marques bem endereçou, ele entendeu isso. Desde a década de 1980, se for analisar as convenções, ela tem endereçado que a importância de se rastrear, de se atacar os ganhos financeiros. A Convenção de Combate ao Tráfico, se não me engano, em 1988, ela faz um endereçamento, fala, olha, a atividade de lista gera muito ganho financeiro. E, para combater isso, temos que remover o incentivo, atacando os ganhos financeiros. Em seguida, o Conselho da Europa também endereçou essa questão. Na sequência, se não me engano, em 2000, a Convenção, com relação aos crimes transnacionais, que, além de endereçar o ganho financeiro, trata da inversão do ânus da prova, que foi também adotado em 2003 pela ONCAC, que trata da obrigatoriedade daquele que cometeu ilícito comprovar a origem do ativo. E aí, como bem pontuou também o palestrante, em 2003, no artigo 43, trata da recuperação de ativo, do rastreamento. Trata lá da obrigação dos Estados-partes auxiliar um ao outro a rastrear, identificar e devolver o dinheiro para a ex-vítima. Então, o rastreamento, e o rastreamento efetivo, é de extrema importância para se conviver em uma sociedade saudável. Isso eu acho que podemos pontuar com uma certa tranquilidade esse ponto. Agora, qual a dificuldade de trabalho? Como que se faz o rastreamento? Isso aqui, claro que é uma discussão para um dia, mas, conceitualmente, o que nós estamos tratando? Toda fraude, todo crime aquisitivo, todo ato de corrupção, quando se olha no detalhe, ele é formalmente perfeito. ao analisar as contratações, elas todas obedecem às formalidades legais. Quando se olha de satélite, um pouco mais acima, você começa a entender o todo e verifica que existe uma falta de racional econômico eventualmente. Então, a identificação do errado no engendramento de fraude, no engendramento de crime aquisitivo, ele é muito específico e no detalhe. como o doutor Euronides pontuou, é muito comum, hoje em dia, o uso das pessoas, quer dizer, é mais comum ainda o uso de pessoas jurídicas para a extração de recursos e depois levada à insolvência. Então, não é incomum, e os senhores, com certeza, já identificaram isso na atuação dos senhores, onde existe uma pessoa jurídica inicial que a função dela, dentro de todo o engendramento, é ser um centro de contração de obrigação. É uma plataforma que recebe, capta o recurso do popular ou de qualquer forma, absorve as obrigações, mas não permanece com o ativo. O ativo é transferido por uma segunda plataforma, que é uma estrutura jurídica que nós chamamos de estação de passagem, que é uma estrutura jurídica que serve, então, somente para distanciar o ativo da origem, dificultar o trabalho, dificultar o trabalho daquele, inclusive, que está processando pelo rito criminal. Olha a dificuldade que começa a criar. E essa estação de passagem fica pouco tempo com esse ativo. Na sequência, passa para uma segunda estação de passagem. E assim vai. Até que o ativo finalmente chega em uma outra estrutura beneficiária, onde o indivíduo responsável pela fraude está no controle. Mas aí que vem a questão. Não está no controle formalmente vinculado. ele faz o controle para o interposto da pessoa. Ele exerce o domínio total, mas não de uma forma estruturada, mas informal. Olha o grau de dificuldade que é. E, para agravar ainda essa situação, essas pessoas jurídicas não estão só em uma jurisdição. eu tive casos, até com o Stephen Baker como parceiro, onde envolvia seis jurisdições. Gersen, Ilhas Virgens Britânicas, Caimã, e assim vai, Delaware, e aí vai. Então, você imagina o trabalho que é fazer essa coleta, a rapidez com que ter se feito essa coleta, porque o dinheiro muda muito rápido, de mão. Então, essa é um sem número de dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, e que, esse aqui é o melhor ambiente que nós podemos falar, porque o Ministério Público tem um papel primordial no trabalho do combate ao crime aquisitivo. Eu sei dizer, por experiência própria, que há 15 anos faço isso, e sempre de mãos dadas e ombriando o Ministério Público em auxílio, temos alcançado resultados expressivos, mas sempre pela esteira do Ministério Público. O Dr. Leonides mencionou, no caso da Boi Gordo, que ele mencionou o fantasma, o nunca visto, um personagem que é uma falência de 60 mil credores, 30 mil credores, inúmeras estruturações, no final do dia acabamos arrecadando 400 milhões em ativo, e tinha um personagem que era um fantasma e que nunca aparecia. Quando nós identificamos o endereço, ele se mudou para o Paraguai, justamente para não ser intimado, porque, por exemplo, o beneficiário final da estrutura, para impedir a identificação de que era um fantasma mesmo, modificou a documentação dele, hoje ele mora no Paraguai, então, ainda não se tem a prova cabal de que ele existe ou não. Mas, claro, que é muito conveniente, quando o juiz intima, vem a informação de que o fantasma hoje está no Paraguai, não localizado. Então, essas são as dificuldades que nós enfrentamos. Então, já encaminhando para a final, professor Silvio Marques, não, eu acho que, no terceiro ponto que eu queria abordar hoje com vocês, são, na verdade, duas reflexões. eu, me parece que, na efetividade, eu acho que o Steven Berker pontuou essa questão também sobre a efetividade do processo cível para trazer os recursos. Me parece que precisa ser dado a prioridade, o tratamento a ser dado para as medidas cíveis deve ser a mesma aquela que hoje é dada para o processo criminal. O processo criminal, ele é extremamente importante, extremamente relevante, em algumas jurisdições, o processo criminal é o que abre a porta, como, inclusive, Suíça, por exemplo, mas ele é inerente ao processo criminal, como nós estamos tratando de liberdade, algumas fragilidades e algumas sensibilidades que, no final do dia, pode pôr a perder um trabalho de recuperação do ativo. O próprio caso que nós tocamos em conjunto, no caso do Banco Santos, exime o trabalho do Ministério Público na questão criminal, professor Silvio Marques, exime o trabalho. No final do dia, por conta de anulação, nulidade do processo criminal, apenas não perdemos os ativos, porque a falência havia encaminhado com a insolvência e feito um protocolo de parceria e os ativos vieram para recompor as vítimas, senão os ativos seriam liberados. Então, além dessa questão, dessa sensibilidade do processo criminal, que prescrição intercorrente, nulidade, extinção da punibilidade em razão da morte e que, no final do dia, você só consegue usufruir do ativo com o perdimento, com o transe julgado, o processo civil tem algumas vantagens com relação a isso, não apenas com relação à prescrição, e também, não apenas, mas é importante com relação ao prazo profissional, mas, especialmente, com relação à métrica da prova. Então, tratando de crime aquisitivo, é crime preparado, não tem documentação, entender o todo é muito complexo, e comprovar todas aquelas caixinhas para imprisonar é quase que impossível. Quando falamos de processo civil, estamos na métrica da preponderança de evidência, 50% mais um. Hoje, estou envolvido em 30 casos de rastreamento internacional em favor de vítimas brasileiras, e em todos, quando nós instalamos o cenário objetivo, demonstrando o vínculo com a fraude, é levantado o segredo de justiça, é chamada a contraparte para fazer o contraditório de ferido, e cabe a ela, então, trazer o fato hábil a que afaste do crime, a afaste do ilícito. Isso, no processo civil, é muito comum acontecer. É a teoria dinâmica do ônus da prova. E aí, o senhor pode estar dizendo, mas, no processo civil, tem aquela dificuldade da investigação. Realmente tem. Nós enfrentamos isso em 2008, e, no precedente do caso do Banco Santos, a terceira turma do STJ entendeu que, mesmo no processo civil, em casos em que exista indício de crime aquisitivo, a investigação civil tem que acontecer em segredo de justiça ex parte. A hipótese, aquele que está vinculado ao fato e que é a sua hipótese de identificação, ele apenas vai tomar conhecimento da coleta de informação quando coletado a informação. É o contraditório de ferido. E isso nos deu muito conforto para poder continuar trabalhando na esfera civil, em auxílio, sempre em auxílio ao Ministério Público, para alcançar um resultado de efetividade no rastreamento. Então, a primeira ponderação, eu acho que é o tratamento igualitário com relação ao cível, é importante. O segundo, buscar, criar um ambiente onde o setor privado possa alinhar os interesses e ter mais advogados, como o meu escritório que só faz isso, a gente não trabalha do outro lado, sempre também do lado de cá, outros escritórios que possam aliar o interesse com o interesse público e caminhar do lado de cá para fazer frente a esse enfrentamento. Veja, num caso de rastreamento de ativos, não é normal, quer dizer, não é incomum você ter uma equipe multidisciplinar com cinco, seis, sete pessoas dedicadas quase que exclusivamente durante anos para concluir. Então, em que pese o Ministério Público seja composto por pessoas brilhantes, como tem a prova aqui, e acho que existe uma limitação de capital humano que o setor privado, bem endereçado, pode suprir. Então, já encaminhando ao final, com relação à sua ponderação, com relação à destinação ao final, vou só citar um caso, também do caso do Banco Santos, que o doutor Eronides teve papel primordial nessa atuação, teve uma questão de conflito entre o crime e o cível quando o dinheiro foi trazido ao Brasil, na verdade, eram obras de arte, não é, doutor Eronides? E a terceira turma também do STJ entendeu que, claro, a competência para adotar as medidas visando o perdimento do ativo é da justiça criminal, mas a destinação dos recursos teria que ser pelo juízo da insolvência, para pagar as vítimas. Então, isso é um outro precedente que foi muito importante, eu acho que foi em 2011, que nos deu também tranquilidade, quando estamos atuando em uma insolvência, por exemplo, para ombriar com o processo criminal e trabalhar em conjunto, compartilhando informação, porque, no final do dia, nós vamos, na verdade, majorar nossas chances de sucesso e majorar a chance de indenizar, ressarcir aquele que está na ponta e sofrer o problema. E, por fim, quando se ajuiza uma questão cível, você não busca apenas o ativo desviado. Eu estou atuando hoje em uma falência, professor Silvio Marques, valor histórico da falência, 80 milhões, valor atualizado, 1,6 bi, valor bloqueado, 800 milhões. Juros, correção, é a indenização trazida para o valor presente. Aí, talvez, é um outro incentivo para que aquele que comete o desvio se preocupe. Será que essa conta não vai chegar para mim daqui 10, 20 anos e vai abarcar todo o meu patrimônio, inclusive da minha família, porque é assim que acontece, os ativos se comunicam? Então, era isso, eu agradeço a paciência de todos, me coloco à disposição para qualquer questionamento, depois do encerramento ou durante o debate. Muito obrigado. Até logo. Passamos a palavra, então, ao doutor Silvio. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer a paciência de todos aí também, mas, em relação a essa cooperação do Ministério Público e da Advocacia, realmente tem funcionado muito bem na prática. eu vi aqui o Steve Baker falando a respeito da atuação em Jersey e também nas ilhas britânicas, etc. e como tem funcionado na prática. Na prática, nós temos feito o rastreamento internacional, a partir dos pedidos de cooperação jurídica internacional, nós conseguimos, a partir desses pedidos, as quebras de sigilo, por exemplo, bloqueio de bens no exterior, até oitivas de testemunhas no exterior, pelas autoridades internacionais. Só que chega um momento que acaba a jurisdição brasileira, acaba a atribuição do Ministério Público aqui no Brasil, e como fazer? Ou, então, como avançar a partir de informações do exterior, até aqui dentro do Brasil mesmo, para eventuais investigações aqui, às vezes, é meio difícil. Então, nesses casos, aí eu vou citar o caso do ex-prefeito Paulo Maluf, que o Steve falou muito bem aqui, nós quebramos o sigilo bancário do ex-prefeito, dos familiares e das empresas, que, nesses casos, nessas empresas offshore, como se sabe, são empresas que têm sede em um paraíso fiscal, mas que atuam, que funcionam em outro território, que pode ter outro paraíso fiscal ou não. Então, quando isso acontece, é necessário fazer a quebra de sigilo, então nós quebramos o sigilo conseguimos os documentos aqui, mas chegou um momento em Jersey que precisava que alguém, um escritório de advogacia, entrasse com ações, na verdade, duas ações, uma para bloquear e outra definitiva para recuperar o dinheiro, lá em Jersey. Essas ações foram propostas pelo Steve e outros colegas dele, o Andrew Witt, por exemplo, e isso levou, gente, ao bloqueio cível lá em Jersey, também é uma sentença favorável, que já levou à recuperação de 30 milhões de reais que já foram, inclusive, internalizados aqui. Concomitantemente a esse trabalho internacional, que tem que ser feito por advogados, já que a gente não tem atribuição para atuar fora, nós também atuamos aqui intimando bancos, aí eu vou responder a pergunta da Fabiola, nós intimamos quatro bancos internacionais, esses, incluídos, que o Steve mencionou, o Banco Safra, mas também o Deutsche Bank, o Citibank, e o Safra, Deutsche, City e o BS. Então, foram quatro bancos que foram usados pela família Maluf para lavar o dinheiro no exterior e eles fizeram vistas grossas em relação à origem do dinheiro. Embora na época em que houve essa lavagem de dinheiro não houvesse uma legislação forte a respeito da obrigação do Know Your Client, conhecer o seu cliente, nós chamamos os bancos e, em relação ao Deutsche Bank, que foi o mais envolvido com mais gravidade, nós fizemos um acordo de 20 milhões de dólares, sendo que, desse total, 19 milhões foram usados para, de acordo com o termo de avançamento de conduto que nós ensinamos, 19 milhões de dólares, um pouquinho menos do que isso, para comprar terreno e construir creche em São Paulo. Isso levou, gente, tinha um déficit de 100 mil crianças fora de creche. Só esse valor já foi suficiente para 14 mil vagas de creche. E essas creches já foram construídas. Depois, nós recuperamos mais 10 milhões do Citibank e 15, não, 10 milhões do UBS e 15 do Citibank, 25 milhões de dólares, e, na época, o Ministério Público e a Prefeitura decidiram que seria usado para comprar um parque lá no centro de São Paulo, o famoso Parque Augusto. Esse parque, pelo acordo, o dinheiro poderia ser usado na compra do próprio parque e, se não fosse possível, ele seria utilizado também na construção de creche. No fim, nós encontramos uma solução para trocar o terreno do Parque Augusto por títulos construtivos de autor agonerosas lá em São Paulo, então, não houve necessidade da utilização dos 25 milhões de dólares, conseguimos, inclusive, uma indenização suplementar de 10 milhões para construir o parque. A Prefeitura não gastou nem um centavo tanto para construir o parque, mas, como houve a troca do terreno por títulos de contos construtivos, que é a autor agonerosas lá, que tem uma taxa que a Prefeitura cobra, então, as empresas compraram essas taxas, compraram esses títulos, mediante a entrega do terreno do parque. Ou seja, sobraram quase 25 milhões de dólares, também sendo utilizados agora, o dinheiro não foi utilizado ainda, também em creche, e mais 10 milhões de dólares do Safra National Bank, total de recuperação só com esses acordos, 55 milhões de dólares, dos quais 50 milhões de dólares para construção de creches, compra de terrenos, construção, etc., reformas. Então, esses valores recuperados, mais os 30, ainda, que eu falei, que foi em razão da atuação dos advogados lá em Jersey, em Jersey, Cayman Islands, Descaimã e Ilhas Virgens Britânicas, já foram repatriados 30 milhões e tem mais 250 milhões e já estão garantidos, porque em toda essa operação que eu falei, as ações da empresa da família Maluf foram bloqueadas lá na ilha de Jersey, então, há possibilidade de recuperar, em breve, mais 250 milhões de reais. Então, uma parte, ela vai, uma grande parte, entra no erário, e, portanto, pode ser usado no que a prefeitura, no caso, quiser, mas teve uma parte que foi carimbada, o dinheiro foi carimbado para finalidades específicas. Mas houve outras recuperações também em razão de cooperação internacional, por exemplo, o caso da Alston, em que nós fizemos um acordo lá, depois que conseguimos provas internacionais mediante cooperação internacional, conseguimos, na época, 66 milhões de dólares, hoje são cerca de 90 milhões de reais, mais ou menos, que entraram nos cofres estaduais. Tudo isso relacionado à cooperação internacional e atuação conjunta, tanto do Ministério Público aqui no Brasil e advogados no exterior e no Brasil. Então, respondendo a sua pergunta, realmente, essa atuação nossa pode levar a esse tipo de solução? de solução, eu não vou nem falar no acordo aqui que nós assinamos recentemente, de 650 milhões de reais, que hoje são quase 800 milhões de reais, esses acordos, mas não tem nada a ver com cooperação, mas tem a ver com destinação específica, que a Fabíola perguntou aqui, desse valor total, de 650 milhões, o valor original, 450 para construir um boulevard lá no início da Avenida da Via Anchieta, lá em São Paulo, que o Estado não tinha como investir porque era a área municipal, mas a concessão era estadual, então não tinham dinheiro para fazer. Enfim, é muito ruim passar naquela área lá, na saída de São Paulo para a Via Anchieta, que dá acesso, que vai para Santos, a cidade de Santos, do litoral. Só ali, 400 milhões destinados especificamente para fazer esse boulevard que logo, logo, vai começar a ser construído talvez daqui a um ano e meio, mais ou menos. Portanto, essas recuperações que a gente faz acabam tendo alguma destinação, se ficar isso devidamente constando no acordo ou na eventual sentença, enfim, é possível, sim, que a gente utilize essas recuperações para usar uma finalidade específica que a gente defende. É isso. Já que nós quebramos o protocolo, nós estamos aqui abertos para novas perguntas. O doutor René está aqui, que eu componho o GT. Doutor René, não podemos deixar de fazer essa provocação. Lembrando que o grupo de trabalho está ativo e com muitos subgrupos discutindo fraude, trazendo aí, com certeza, daqui a um tempo, nós teremos aí um verdadeiro manual que vai retratar e vai contribuir muito bem para a atuação do Ministério Público na área. Doutor René, o senhor gostaria de fazer pergunta? Alguém tem alguma pergunta para fazer? O microfone vai... Eu quero me inscrever depois. Está bom. Doutor Veronites. Ele é assim mesmo. Bom dia a todos, colegas. É uma alegria receber um evento dessa envergadura aqui no Conselho Nacional, principalmente porque nós sabemos que a atuação no Brasil, o tanto quanto endoprocessual demais, nós valorizamos demais a fase de conhecimento e pouco a fase satisfatória. Isso se revela comum não só no processo civil, no âmbito da atuação administrativa. Estou com a colega aqui de Mato Grosso, que coordena o Cira, lá em Mato Grosso, e está aqui me confessando todas as asglúrias e os sofrimentos que ela vive nessa atuação. Isso se repete na improbidade, se repete em várias áreas. Como disse o doutor Oswaldo, nós estamos ali na Corregedoria Nacional e pensamos em emitir algum tipo de fomento normativo para o Ministério Público para a criação dos escritórios de recuperação de ativos. Uma estrutura apropriada, específica, que poderia abranger toda a atuação do Ministério Público na satisfação dos créditos, não só criminais, como também de outras áreas. Agora, o que fica, a meu ver, de todas as falas, principalmente quando a gente verifica o trâmite bastante burocratizado da recuperação de ativos no âmbito internacional, é que falta um pouco de boa vontade no mundo, talvez, e resolver isso de forma um tanto quanto menos complexa. A gente teve a edição da Lei 13.810, até mandei para o Silvio, fiz um comentário a respeito desta lei, e ela especifica que a possibilidade de bloqueio de ativos internacionais, inclusive, esse bloqueio emitido a partir de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, envolvendo práticas ou suspeita de terrorismo, de forma absolutamente desbrocratizada e rápida. Então, nós temos até mecanismos que poderíamos adotar no mundo e no Brasil para tentar resolver isso de forma muito mais rápida. Mas, infelizmente, penso que temos que caminhar um bom trecho ainda nesse sentido. É isso. Parabenizar de novo a iniciativa e dizer para vocês que o Ministério Público precisa avançar nessa pauta significativamente, porque é isso que vai verdadeiramente dizer a que veio tanto a instituição quanto o Estado de Direito. Valeu. Obrigada, doutor René. Aqui, passando a palavra para o colega Eronitz, lembrando que o que foi falado aqui, assim como o doutor René trouxe essa atuação da corrigidoria e toda a exposição do doutor Silvio, que a vítima sociedade brasileira agradece. Não é? Vamos lá, doutor. Bom, prometo que vou ser rápido aqui em razão do horário. A Monique já olhou feio aqui para mim. Primeiro, autorizo a divulgação em mídia do evento, não tem problema nenhum. Já coloquei também os meus slides à disposição aqui da Unidade Nacional de Capacitação para a divulgação. E queria dizer o seguinte, o grande problema do rastreamento, principalmente o rastreamento transnacional, é que a gente precisa vencer a barreira da soberania. Então, assim, decisões brasileiras ou estrangeiras não surtem efeitos em outros territórios soberanos. Então, você precisa encontrar caminhos para que as decisões e requerimentos nacional tenha efeito e cumprimento no território estrangeiro e vice-versa. Então, é neste jogo de cooperação transnacional e, quando você coloca a questão da reciprocidade, etc., que a gente começa a encontrar as dificuldades. E é uma dificuldade muito natural. Vocês imaginem, por exemplo, Silvio, me permita usar você como exemplo aqui, os casos que o Silvio Marx toca na promotoria dele e os demais colegas na promotoria de improbidade administrativa. São inúmeros. Vamos trazer isso para o Ministério Público Federal. Inúmeros casos de corrupção, envolvimento, apuração, etc. E aí vem um requerimento, sem demérito nenhum, é óbvio, mas vem um requerimento de um colega americano, um pedido de cooperação para ouvir uma testemunha, para fazer uma intimação, ou para produzir uma prova, acompanhar alguma coisa. E chega lá na mesa do colega Silvio Marx. Eu sei que ele não vai fazer isso, mas chega lá. e ele tem a sua mesa, as suas prioridades, as prioridades nacionais, a sua soberania ali, ele tem que dar conta daquilo, e vem um pedido que ele nem sabe direito a importância daquilo, qual é a repercussão daquilo, como é que isso vai acontecer. É óbvio que dentro de uma ordem de prioridades, dentro da discricionalidade da nossa atuação, esse pedido pode ficar um pouquinho impostado lá, demorar um aninho, um ano e meio, para dar um cumprimento. Isso foi isso que ele falou aqui para nós. Então, quando você consegue conciliar, por exemplo, o cumprimento ou as medidas que devem ser tomadas em outros países com a iniciativa privada, ou seja, usando escritórios e parceiros, como foi o caso que o Silvio fez lá no caso de Jersey, como foi nos casos em que eu atuei, nos Estados Unidos, Suíça, França, Reino Unido, China, Rodrigo, enfim, Alemanha, enfim, a gente precisava de parceiros, de escritórios especializados para poder tocar esses requerimentos lá fora. Sem isso, nós não teríamos conseguido nada. então, é importante entendermos que o Ministério Público e o Poder Judiciário, se ele se fechar, ele não vai chegar, não vai muito longe, vai longe, mas não vai muito longe, vai sempre encontrar alguma barreira, alguma dificuldade que pode ser quebrada usando dessa estratégia de atuação voltada para o mesmo objetivo. óbvio, a gente sempre vai ter aquele ponto de interrogação, como é que você remunera esses escritórios, qual é a contrapartida disso, etc. No mundo capitalista, é evidente que eles têm que trabalhar mediante remuneração. Mas, dentro de um mundo complexo, se você não tiver minimamente formas de conciliar esses problemas, para chegar nesse objetivo, para reaver esse caminhão de dinheiro que o Silvio conseguiu, o que acontece? Você olha, não, eu não trabalho com a iniciativa privada. Beleza. Quem que estaria usufruindo deste capital? As crianças carentes, a população carente de São Paulo ou o fraudador, o corrupto? Quem estaria sentado nesse dinheiro hoje? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Se eu não tivesse trabalhado com escritórios especializados na recuperação de ativos, no caso da Boi Gordo e inúmeros outros casos que nós trabalhamos, quem estaria usufruindo deste dinheiro? Seriam os credores as vítimas desta fraude, um processo de insolvência, ou seria o devedor, que estaria andando de Porsche, Cayenne morando sei lá onde, indo, como o Stephen falou, indo para Mônaco assistir o Grand Prix. Quem estaria usufruindo desse dinheiro? Essa pergunta a gente tem que fazer. É melhor 100% de nada ou um percentual de alguma coisa real? Então, a gente tem que ter esta certa maleabilidade para poder atingir o desiderato que é recuperar ativos. Acho que isso é extremamente importante a gente pontuar, assim como, por exemplo, no âmbito civil, no inquérito civil, é possível que você possa transacionar no direito do consumidor, meio ambiente, etc., e quando você bate na improbidade, aí você não pode transacionar e fazer acordo. Silvio, se você tivesse entrado com uma ação contra essas quatro instituições financeiras, este processo já estaria hoje com trânsito em julgado e com uma sentença para você executar? Essa que é a pergunta. Qual é o custo-benefício disso tudo? Então, é um negócio muito razoável que a gente discuta isso no âmbito do Ministério Público, porque você não pode imaginar que você é mais realista que o rei. A realidade se impõe. Então, a gente tem que se adequar a essa realidade. Eu queria fazer esse... Lógico, a gente tem aqui assuntos para tratar aqui o dia inteiro. Aliás, o dia inteiro, não. Acho que a gente tem assunto aqui para muitos e muitos e muitos dias. Mas, alguns pontos são importantes da gente colocar na mesa para podermos refletir e aprimorarmos a nossa atuação funcional. Lógico, dentro da legalidade, sem abuso, etc., dentro daquilo que pauta a conduta do membro do Ministério Público, mas a gente tem que refletir e, como bem disse o doutor Rodrigo, inovar. Obrigado, viu, gente? Prometo que não falo mais nada. Obrigada, doutor. Eu acho que talvez seja um grande desafio da Unidade Nacional de Capacitação pensar em fazer um curso para aprofundar cada vez mais essas discussões. Passar a palavra para o doutor William, colega de Minas Gerais, que levantou a mão para fazer a pergunta. Eu acredito que a última, doutor, depois a gente passa para o final e já deixando aqui a palavra para a doutora Monique na sequência. Obrigada. Bom, William Coelho, promotor em Minas Gerais, coordenador na área de crime econômico, tributário e lavagem de dinheiro e secretário-geral do CIRA, Comitê Internacional de Recuperação de Ativos. A pergunta para o doutor Rodrigo, eu atuei também na força-tarefa do caso de Brumadinho, enfim, existem vários desafios, não só na recuperação, mas no rastreamento e na compreensão de circulação de ativos, mensuração, valoração de danos em diversas esferas. Eu vejo que hoje tivemos debates bastante incomuns no sistema de justiça e principalmente no Ministério Público. Eu queria saber na sua visão nessas experiências internacionais ou nacionais para além dos ilícitos aquisitivos, como você menciona, e até de corrupção, se você ver espaço para uma cooperação público-privada nessa valoração, nessa identificação, rastreamento e recuperação de ativos de outras tipologias de ilícito que vão além dessas, onde já existe alguma experiência prática sendo realizada. Obrigado. Bom, o rastreamento, normalmente, o que a gente mais tem visto e atua realmente é quando existe aquele crime aquisitivo, a fraude, inclusive, a primeira quebra que nós fizemos nas Ilhas Caimã para se obter documentação, eu lembro até hoje, professor Silvio Marcos, o procurador das Ilhas, ele deu um parecer antes do magistrado, claro, dar a decisão de quebra de sigilo societário e o procurador das Ilhas disse, olha, eu sei muito bem que o nosso negócio aqui depende do sigilo societário, só que nós não compactuamos com fraude. Então, nesse caso, tem indicador objetivo de fraude e eu opino pela quebra, pelo levantamento do sigilo societário. Então, fazer um paralelo em situações em que existe nenhum dano a ser mensurado, existem vítimas e uma dificuldade não só de mensuração, talvez até de identificação, eu vejo com tranquilidade um trabalho a ser desempenhado em qualquer jurisdição para a coleta de informação que possa auxiliar o processo principal no Brasil. eu vejo com bons olhos e como algo que é perfeitamente factível de ser feito. E, aproveitar que eu estou com a palavra, só para agradecer a presença da minha esposa e da Maria Eduarda que está na barriga dela há 30 semanas. Bem, nós agradecemos todos os presentes, todas as pessoas, todos os colegas que puderam vir, presencialmente, é uma honra tê-los conosco nesse retorno à atividade presencial. Todos os palestrantes que puderam vir, comparecer, Dr. Silvio, é uma honra ter o senhor conosco, Dr. Erolides, Dr. Rodrigo, é um prazer enorme ter essa parceria com o Ibra. O Ibra foi fundamental para a realização desse evento, ele tem uma expertise muito grande na temática e pôs de sugerir vários palestrantes, fazendo o canal à ponte nossa com os palestrantes que participaram hoje, principalmente os internacionais. Então, nós queremos agradecer também a parceria, mesmo que informal, mas a parceria do Ibra para a realização do nosso evento. Só para dizer, Monique, é nossa satisfação participar. Eu vejo o Ibra, ele tem essa missão de disseminar as melhores práticas que acontecem fora do Brasil, para que a gente possa replicar no que funcionar aqui e também replicar o que a gente faz melhor aqui do que eles lá fora e também mostrar para eles como é que é feito. E a gente tem, a gente realmente acredita que a aproximação do setor público com o setor privado é um caminho a ser percorrido. Então, conte sempre com o Ibra e estamos à disposição do Ministério Público. Chegamos ao final do nosso seminário, Seminário Internacional sobre Recuperação de Ativos e Ministério Público. Nós agradecemos a todas as pessoas que estiveram presentes e desejamos a todos um ótimo dia. Muito obrigada. Com a devida autorização, está encerrado este evento. Tenham todos uma ótima tarde. e aí e aí Obrigado.